Fala galera, beleza? Quem que já tá aí começando a live aí, ó, foi só começar a live que o nosso Ibovespa resolveu subir aí, hein? Olha lá, nosso mini índice aí, querendo positivar, já positivou aí em plena sexta-feira, hein? Que que é isso, hein? Olha lá, quem que tá aí? Luciano tá aí, boa tarde, tamo junto, Fernanda Gould aí virou membro do canal, bem-vinda aí se estiver na live, ó, vamos fazer assim, hein? Eu coloquei aí, ó, pedidos via superchat, mínimo de 10 reais, mas quem virar membro do canal, pra não perder nenhum conteúdo exclusivo durante a live, pode fazer um pedido de ação também, tá bom? Então, ó, Fernanda Gould, Luciano Ortiz, que também virou membro do canal aí, pode fazer pedido aí nessa live aqui, e quem mais quiser virar membro do canal, aí vire membro pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Vamos ver quem mais tá aqui, Marcelão, Neil Lima já tá aí, Jonatas tá aí, Júlio Quadros, tô muito louco com a louca, a gente vai dar uma olhada em louca web aqui mais pra frente, hein? Fala, Rodrigão, tamo junto, Márcio Manfri tá aí, boa tarde aí, membro do canal também, galera, bora aí dando like, virando membro, já é 4h31, hein? Me atrasei aqui, geralmente começo a live uns minutinhos mais cedo, mas eu tava tirando um cochilo, né? Então agora estamos aquecidos aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho de mercado, é lógico, né? Óbvio, um pouquinho não, bastante, tá? E aí vale a pena falar um pouquinho também disso daqui, hein? Olha lá, galera da criptomoeda. Azedou, hein? E olha lá, era óbvio, né? A galera comprou achando que tava na baixa. Deixa eu tirar o zoom aqui do gráfico, só pra dar uma palinha aqui gráfica pra vocês, hein? É, criptomoeda, presta atenção, hein? Galera que achou que tava voltando ao normal, ó, LTBzinha ali falsamente rompida ali atrás, tá bom? E pior que isso, olha aqui, ó, traça um suporte que virou resistência. O que é isso daqui? Pullback, hein? Isso aqui foi o golpe, tava aí, caiu quem quis, hein? E agora o nosso Bitcoin tá caindo aí. Galerinha da cripto aí tá só chorando agora, hein? Quem não realizou, ó, teve gente que comprou aqui, que eu conheço, inclusive, comprou nos 36 mil. Bateu ali o quê? 40 mil de volta? Bateu 42, ó, 17% de ganho e fulano não quer sair. Pois é, tem que aprender a colocar o lucro no bolso aí, galera, da criptomoeda também, tá bom? Então, olha lá, galera aí chegando, galera aí que for virando membro ou mandando superchat, vai aparecendo aqui na tela a mensagem, tá? Tamo junto aí, Daniel, boa, cola pro like. Julião vai virar membro. Boa, vamos começar então, né, galera? Olha lá, vamos dar uma olhada na semana, né? A ideia do fechamento semanal é a gente dar uma olhada na semana do nosso querido Ibovespa. Lembrando que terça-feira eu não tava aqui, né? Terça-feira eu tava lá no Tubacast e aí não teve fechamento diário aqui. Já retomamos aí a programação normal e temos uma semana de alta no nosso Ibovespa. Olha lá, 1110 pontos por enquanto, tá 0,18% de alta. Muito positivado aí pelo dia de hoje, inclusive, né? Afinal, sexta-feira passada, cadê sexta-feira passada? Ali no dia 14, fechou no 121.860 e a mínima de hoje foi 121.910, tá bom? Então, de qualquer jeito, a semaninha aí estaria um pouquinho, bem pouquinho positivo, mas agora sobe um pouquinho mais interessante aí essa semana, tá bom? Deixa eu dar uma olhada direito nisso daqui. É, exatamente, né? Semaninha aí tá tentando dar uma positivada de 1%, tá? 0,89%, 0,17% aí no dia de hoje, tá bom? Legal, não tá ruim não, tá? Fala, Luciano, tudo bem? Bem-vinda, tá? Então, olha lá, nossa sexta-feira aqui, era pra ser uma sexta-fire e está sendo, né? A gente vai ver aqui durante o fechamento semanal que em muitas ações aí teve um certo recuo, mas que o nosso Ibovespa tá sustentando essa LTA aqui, hein? E não rompeu fundo, ó, um fundo bem relevante, ó, tudo isso daqui é zona de fundo, tá bom? Olha lá, topos que viraram agora fundos, junto com essa região do 122, 222, bem interessante, por acaso, nosso mini índice é reagindo legal numa plena sexta-feira. Legal, né? Tá bom, não tem como reclamar. Não tá as mil maravilhas, né? Mas deixa a continuidade de ponta comprador, olha lá o candle virando totalmente comprador quase, olha lá a negação da compra, no gráfico de 60 minutos a gente enxerga isso bem legal, olha lá como entra a força compradora forte, batendo ali no 122.942, tá? E aí tem o 123.561 lá em cima, tá bom? Tá bem interessante. Lembrando, hein, acabei de ver aqui, já tinha esquecido, ó. Deixei um QR Code aí, se você quiser prestigiar o canal, não tem cartão de crédito, pode mandar um Pix aí no QR Code, avisa se você fizer isso, tá bom? Lembrando que Pix aí de R$10,00 pra cima pode pedir também uma análisezinha. Ó, Vinícius, eu não cobro nada, tá? Os pedidos mínimos via Superchat são R$10,00, tá? Pra ficar democrático, tá bom? Então se quiser mandar um Superchat de R$10,00 aí, a gente analisa uma açãozinha que você quiser, seu pedido. Se quiser mandar um Pix, me avisa, eu olho aqui o recebimento, e aí analiso uma açãozinha pra você também, tá bom? Pra prestigiar o canal, fica democrático. Lembrando que eu só invisto no YouTube, o que eu ganho com o YouTube, e eu tô pensando em comprar um microfone novo aqui pro canal, então vou tocar melhor um pouco o áudio, e aí tô vendo se eu levanto um capital aqui sem sacrificar um pouco da carteira pública, porque quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que a carteira pública invisto o ganho do AdSense lá, então, de repente, um Superchat aí, os Pix ajudam, tá? Se bater dois esse ano, pinto meu cabelo com umas coisas da Oi. É uma boa, né? Pintar de verde, né? Então, nosso mini índice, muito bem, fechando, se fechasse sexta-feira agora, se acabasse agora, tá sensacional, mas a expectativa até que pode ser que passe aí pro 123,500, ainda tem mercado aí até as 5,5, 6 horas aí, não lembro que hora que tá fechando o Ibovespa, né? Nosso mini índice, na verdade, o WinFoot, mas tá bonitinho. Já o mini dólar, se a gente parar pra olhar, subiu, né? Olha lá, decolou no dia de hoje, 1,20% de alta, mini dólar futuro aqui, né? O rei de estopar, galera, índice dólar aí, bem perigoso. Se você for operar aí day trade em mini índice e mini dólar, tome bastante cuidado, hein, galera? Tem que estudar legal, tá? E aí, deixou um padrãozão de reversão nos últimos dias aqui e veio executando esse padrão, né? Respeitou aqui o 5,2, 5,1 várias vezes aqui já, bem interessante. E aí, voltou a subir no gráfico semanal, vamos dar uma olhada rapidinho. A gente teve uma continuidade da reversão também, tá ficando feio, hein? 1,38% no gráfico semanal. E olha o padrão, vou até tirar as linhas aqui pra vocês enxergarem um pouquinho melhor, tá? Olha o padrão de retorno ali, ó, spinning topzão, ensino isso daqui lá no curso. Ele deixou aqui para uma reversão, engatado ali pra buscar o último topo ali, que é a região de fundo, tá bom? De ouro ali no 5,5,2,1. Significa uma alta astronômica aí pro nosso dólar. Atenção, tá? Tudo isso daqui é zona, só pra mostrar pra vocês, esses dois pontos aqui. Tá aí, nosso dólar é engatado numa reversão. Pode ser que isso sinalize uma queda do Ibovespa também, que geralmente não é algo que você pode usar como um parâmetro de certeza. Eles andam de maneira correlacionadamente oposta. Aí nem sei se existe essa palavra, mas, entendeu, correlação, tá? Então, nosso mini dólar tem uma LTB a ser buscada, ficou meio distante. No semanal tá engatado numa reversão. E aí, no dia de hoje foi forte alta. No gráfico de 60, a gente tem aí pancadinhas de alta. Uma volatilidade um pouquinho mais animada. Quem acompanha o mercado de mini índice e mini dólar aí, eu não trago muito pro canal isso, né? Eu faço as minhas operações aqui. Mas nós temos aí os 36 pontos de variação no dia de ontem. Foi bem chato. Hoje já temos ali 84 pontos de alta. Legal, né? Então, mini dólar aí engatou no Giraia pra cima, o que não é muito bom pro nosso Ibovespa, mas a gente sabe muito bem. Falei sobre isso sábado passado, que a Selic vai provavelmente chegar a 6,5% esse ano. Uma alta de 3 pontos percentuais ainda. E aí, nosso dólar com certeza deve dar uma recuada. Tá bom? Olha lá. Vinícius Borges da Silva, analisa por gentileza a MTR13. Tem um fundo duplo no diário. Valeu, Julio. Bem-vindo aí, Julião. Aí, virou membro do canal, hein? Sensacional, ó. Considere virar membro do canal, se você não é membro do canal. E considere deixar like, compartilhar essa live aqui pra todo mundo. Inclusive, deixa eu mandar lá no grupo, ó. A galera tá dormindo no ponto, ó. Mandar aqui pra galera, ó. E pro YouTube. É isso aí, ó. Live tá rolando. Deixa eu mandar aqui o link de novo. Aí a gente já vai analisar aqui o pedido. Deixa eu deletar essa mensagem aqui. Muito bem. Pronto. Vamos voltar aqui agora. Tá errado essa conta, exatamente. Tá vindo em seus MTR13. Vamos pegar aqui a minha ação coringa, que eu gosto de deixar uma ação coringa aqui. MTR13. É Mitre? O que você quer que eu analise, ô Vinícius? Acho que é, né? Fundo duplo no diário. É. É. Boa, boa a captação aqui que você fez, hein? Atenção, hein? Olha lá que legal. Dá até pra usar esse exemplo aqui, ó. Desse fundinho. Ó, Luciano. Aí virou membro. Bem-vindo aí, Luciano. Ah, membro do canal. É sensacional, hein? Então, ó. Lembrando que esse fundo aqui de MTR13, a gente acabou de ver, foi no topo ali do Bitcoin, hein? Foi o mesmo padrãozinho, ó. Preste atenção, ó. Região de fundo lá atrás, usado como região de resistência. Acabamos de ver isso lá no Bitcoin. Tá bom? O Bitcoin acabou de fazer esse movimento. Deixa eu mostrar aqui de volta. Olha lá, ó. O movimento aqui, ó. Só tra... Não precisa nem traçar a linha, ó. O tracejo do trading view já mostra. Tá vendo o tracejado? Região de fundo virou região de topo. Tá bom? Então, atenção ali, ó. Vamos voltar lá para o MTR3. Tá bom? Mitris com 12,44 milhões. No gráfico diário, vamos fazer um gráfico semanal aqui primeiro. Começou ali em fevereiro, né? Pelo que eu estou vendo aqui essa ação. Um IPO bem mal sucedido, eu diria, hein? Começou ali no dia 5 do 2. E aí caiu legal. Quem trabalhou posição, como eu sempre falo, né? Trabalho de posição sempre seu melhor amigo. Com certeza conseguiu aqui. Nossa, meu computador teve um AVC aqui agora por causa do Pointofix. Ela conseguiu voltar aqui para uma região interessante. Aqui dá até para chamar de fechamento de gap, né? Teve ali a mínima no 17,84. Aqui mais para frente nos meses bateu ali 18, né? Legal. E aí voltou a cair. Então não voltou lá para o preço de abertura. Não sei o preço de reserva desse ativo. Está numa região de briga pesada. Olha lá como ele está em brigas pesadas no gráfico semanal. Atenção para isso aqui. Mais forte do que o gráfico diário. Tá? Então ele bateu aqui no topo dessa região de acumulação aqui de 2020. Tá bom? Tá nessa região de topo. Deu umas certas violinadas. É natural, né? Se o mercado fosse óbvio, parasse nos pontos certinhos. Não daria, né? Para continuar. E aí nós temos uma Mitri que está... Mitri, né? Assim que fala, né? Está brigando para não perder essa região aqui. Vamos traçar ela aqui no gráfico. Vai ficar um pouquinho mais completo, né? Para quem manda superchat, eu gosto de fazer análise um pouquinho mais completa. Então 11,29. Vamos chamar o 11,29 como a região mais importante. A gente pode chamar aqui em cima, ó. Baseado no gráfico semanal e nesses toques aqui atrás, 12,88. Região de resistência, suporte resistência aqui. E aí, nesse caso, tá? Apesar do ativo ter feito um fundo duplo, né? Dá até para chamar de fundo duplo. Eu focaria mais no rompimento aqui desse 11,29. E eu ficaria de olho nisso daqui, tá? Quer ver? Eu vou até traçar no gráfico. Eu estou com mania de usar o Pointofix. Mas eu vou até traçar isso aqui no gráfico. Eu ficaria de olho nessa LTA. E nesse 11,29. E nesse recuo aqui para o 11,29 novamente. Tá? Por quê? Porque nós temos topos descendentes. E nós temos uma LTA. O 11,29 é uma região de resistência importante. Antes era suporte, acabei de mostrar. Deixou um gapzinho para trás. Tá bom? Então assim, eu não sei do que essa empresa é. Mas eu ficaria de olho para uma ponta compradora. Que pode ser sim. Que ele faça um repique um pouquinho mais agressivo para uma alta. Deixou um gapzinho interessante. Não é uma certeza, mas é interessante ficar de olho. Tá deixando fundos ascendentes, apesar do dia de ontem. Tá bom? Tá tendo uma reação compradora no ativo. E aí pode ser que ele volte ali batendo 11,29. Já te dá um percentual de alta legal. Se ele buscar ali o 12,88, melhor ainda. Mas atenção, tá? Cuidado. O ativo está no fundo do poço, né? Olhando o gráfico semanal. Dá até para marcar uma região de suporte ali atrás. Ou 952, mais ou menos. Ou até a mínima. Se você quiser marcar a mínima. Também é interessante manter no radar, né? Mínima do ativo no 8,31, né? Não é 33, 31. Pronto. E aí, tomar cuidado para... Talvez se você for entrar aqui nesse ativo. Se preparar para abandonar o barco aí. Caso dê errado, né? Usando um stop, etc. Tá bom? Mas no gráfico semanal, ele tenta que reversão. Interessante. Aqui um sinal do gráfico semanal. Há duas semanas já. E essa semana não renovou fundo. Tá? Então, tá legal. Ainda está tentando reverter o movimento. Tá? Então, assim. Eu recomendaria ficar de olho no gráfico semanal. Beleza, Vinícius? Vamos dar uma olhada aqui. O Luciano. O Luciano virou membro do canal. Tá, galera? Lembrando que pedidos aí acima do Superchat. É acima de 10 reais. Tá? E para quem virar membro do canal. Eu deixo fazer um pedido aqui na live. Tá bom? Então, Luciano pediu aí LAM3, LAM4. Para mim, tem 1 mil em cada. Eu vou analisar uma, tá, Luciano? Que daí a gente analisa que tem mais volume. Beleza? Então, deixa eu só lembrar. Não lembro qual que tem mais volume aqui. LAM4, 165 milhões. LAM3, 21 milhões. Vamos de LAM4. Então, o movimento é o mesmo, tá, galera? Tem ações aí. Por exemplo, o IBR3 e o IBR4 tem movimentos bem parecidos. Mas tem ações que tem movimentos praticamente espelhados. Tá bom? Então, LAM3, LAM4. Mesmo movimento. Tá? E para quem está chegando agora. Deixa aquele like. É... Beleza? E aí, compartilha a live com todo mundo. Tá? É... Vamos ver aqui, então. O LAM4. Antes de começar a nossa lista oficial de ações. Tá? E aí, quem quiser mandando aí o Superchat. Virando membro. Pode ser bem-vindo aí. Para pedir análises. Fala, Marcião. Eu dou uma olhada em Usimin depois. Tá, Marcião? Eu estou deixando aqui o pedido para quem vira membro durante a live. Tá bom? Aí, deixa eu dar uma olhada em Usimin. Esse final de semana que eu estou devendo. Estou devendo olhar Usiminas. Mas aí, a gente faz um vídeo único aí. Com um pouquinho mais de contexto. Tá bom? Hoje, só análise gráfica. Acho que Usimin vale... Vale... Um vídeo próprio, né? Tanta gente me pede Usiminas. Eu nunca olhei. Então, vou deixar para fazer um vídeo próprio. Beleza? Fica tranquilo. É... Então, vamos dar uma olhada em LAM4. LAM4, 2,23%. Deixa eu ligar o ventilador aqui. A gente começa a falar. Começa a ficar calor. Nada que o ventilador de teto não resolva, né? Para mim, bem melhor que o ar-condicionado. Mas tem gente que prefere ar. Nós temos aqui LAM4 derretendo, né? Deixa eu dar uma olhada em Beton 3. Eu tenho como olhar LAM4 sem olhar Beton 3, né? As duas caindo forte, hein? O negócio está feio, hein? LAM4 aí. Muito provavelmente porque o varejo todo está caindo, viu, Luciano? Acho que não precisa ficar muito desesperado, não, tá? Tem que lembrar uma coisa, né? Nós temos Magalu e Via, que são as duas tops aí do Brasil, a gente pode chamar, caindo, tá? O varejo está complicado. A gente vai ver aqui durante a live. Está começando ainda. Pelo jeito, essa live aqui vai longe, né? E aí o varejo está caindo, né? E aí B2W, no caso americanas SA, agora com a fusão, né? LAM4, Beton 3, elas não são a mais top, né? Elas têm ali algumas movimentações para buscar a concorrência, como a fusão entre elas, aquelas entregas em favelas que eu abordei aqui no canal. Acho que foi em algum vídeo de bom dia, alguma coisa, se foi essa semana, se não me engano. E aí o artigo está dando uma despencada. Sinceramente, se você confia na empresa, principalmente agora que ela está criando uma fusão e correndo atrás do prejuízo, né? Entre aspas, eu acho que vale a pena o trabalho de posição, tá? Eu comprei uma mesa nova aqui para o escritório, por exemplo, comprei na americana. Chegou bem rápido, tá? Eles prometeram um prazo meio absurdo, mas chegou aí essa semana já bem, bem rápido. Um objeto pesado, né? Objetos pesados costumam demorar mais, mas aí lojas americanas estão entregando rápido. Então assim, acho que eles estão correndo atrás do prejuízo, tá? Beleza, Júlio, vou dar uma olhada em Paranapanema, tá? Então o LAMI 4 aí, eu acho que se você confia no varejo brasileiro, vale a pena você trabalhar a posição, tá bom? Mas cuidado com a sua posição, né? Olha lá no gráfico semanal de LAMI 4, para onde ela está indo. Ela está voltando para uma região que ela ficou lateralizada por muito tempo, tá bom? E ó, inclusive, a gente pode olhar aqui, ó, que tem uma LTA, tá bom? Para você traçar uma LTA forte do gráfico semanal, tá bom? Então assim, um toque nessa LTA, que inclusive aconteceu em 2020, não seria absurdo. Então de repente, se você já está posicionado nesse ativo, vale a pena você esperar um toque nessa LTA, que vem de anos e anos ali para trás, hein? Olha lá que longo que vem essa LTA, tá? E aí também, lojas americanas não é a varejista mais forte e mais indicada aí para você apostar, né? No caso, na minha opinião, né? É via, tá bom? Via que está vindo aí com tudo, correndo atrás de uma Magalu, num cenário nacional, tá bom? Mas, como eu falei, fusão das lojas americanas com a B2W, virando americanas SA, promete bastante. Eles estão prometendo aí IPO, acho que na Nasdaq, etc e tal. Vai dar pena ficar de olho. Mas, essa sangria toda não tem cara de parar agora, tá bom? Você pode até traçar uma região aqui que ele talvez dê uma segurada, que é o 16.54, aqui em lojas americanas, tá? Um ponto que foi bastante briga aqui nos últimos anos e aí você pode pensar em trabalhar a posição lá, tá bom? Mas, cuidado, hein? Cuidado aí com trabalho exagerado de posição em Lame 4, tá bom? E aí, Lame 4 já foi agora, tá? Espero que tenham gostado da análise. Julião aí, que virou membro agora também, né? Julião, grande Julião aí, bem-vindo. Julio Quadros, nome bonito, né? Pediu Paranapanema, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em Paranapanema. Paran... eu nem sei qual que é o... é Peman, né? Como é que é? Paranapanema. Peman 3, grande Peman 3 e baixo volume, tá? No gráfico semanal, não... Bom, tá interessante sim, hein? No gráfico semanal, olha lá, que legal esse ativo. Deixa eu ver no gráfico diário antes de dar a minha oficial opinião aqui, tá? Eu vou esticar aqui essa região do 16 até os 14 e 33. Eu tenho TOC, tá, galera? Recomendo que vocês tenham também. Sempre que eu mexo alguma coisa no gráfico, eu gosto de deixar no milimétrico centavo que eu tracei. E aí rola até uma bipolaridade se parar pra pensar, né? Porque não existe um ponto certo, um ponto fixo. Muitas vezes a gente acerta o centavo certinho de parada do preço, mas mesmo não existindo esse ponto exato, né? Essa certeza absoluta, eu gosto de deixar sempre o que eu tracei pra ver lá na frente. Então olha lá que bonitinho o Paranapanema. A gente tinha traçado aqui esse ativo no 16 até os 14 e 33 e olha lá o que ele fez hoje, né? Qual que foi a máxima? Foi 16 reais, tá vendo? E bateu ali a mínima esses dias de 14 e 33 com uma leve violinada no 14 e 24. E o ativo parece que acordou, né? Essa é a verdade. Tem uma LTBzinha aqui, ó. A gente pode traçar bonitinho, ó. Parece que ele tá querendo romper essa LTB. Tá brigando, tá tentando voltar um pouquinho. Mas parece que ele tá rompendo essa LTB. Respeitou aqui os fundos da pandemia. Tinha uma outra LTB aqui, ó. Vale até a pena traçar essa aqui, hein? Essa LTBzinha aqui tá show, ó. Rompeu a LTBzinha. Tentar traçar um pouquinho mais bonito. E aí decolou, né? Parou aonde? Vamos ver onde é que ela parou, ó. Vamos traçar aqui no topo. Olha lá onde é que ela parou, ó. Região de briga do ativo, né? Se você não enxerga, tenta esticar o ativo igual eu fiz aqui, ó. No seu gráfico. Olha lá, ó. Região de suporte. E também região de briga de resistência. Tá bom? Então, Paranapanema subiu forte. Baixa o volume, né? Dá pra explicar por causa disso. A total percentual de alto em abril, né? 100%. Isso que eu ainda tô pegando abril todo aqui, né? Se pegar tudo é 170%. Parou ali na região de resistência. Agora volta. Decepciona um pouquinho porque rompeu o 17,50. Mas tá numa outra zona de suporte. Que é uma zona de briga forte, né? Tá segurando legal. Tá bom? Vale até a pena traçar mais pra trás isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Que vai ficar bem distorcido, né? Deixa eu ver aqui, ó. 16. Vou tentar deixar na 16 aqui, ó. Tá vendo? É briga lá atrás também, tá? Então, essa região já é conhecida do ativo de anos atrás. 2018. Se bobear, tem até mais pra trás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, mais pra trás não tem. Tá? Então, é uma região de briga. Já bateu aqui em 2020. Já bateu em 2018. Já bateu agora. E aí, é torcer pra não cair esse 14,33. Então, por enquanto, no gráfico semanal tá indicando uma tentativa de reversão pra alta, né? Depois de um baita padrão de queda semanal no final de abril de correção. E aí, o ativo parece que tá querendo engatar uma alta. Tá bom? Então, atenção pra isso aí. Para Paranapanema. Se tá com lucro, não deixa o lucro escapar. Se tá no prejuízo. Às vezes, um trabalho de posição é interessante. Se você confia na empresa, né? Você tá falando aqui que é maior fornecedor de cobre do país. Muito bem. Tá? Tamo junto, Julião. Espero que você tenha gostado aí da análise de Paranapanema. Tá bom? Acho que ficou bem legal. Bem legal esse ativo, hein? Tá legal. Volume não é muito alto. Não é dos melhores. Tá bom? Dá pra ver aqui no gráfico de 15. Que não é dos melhores volumes. Tá bom? Mas, um ativo que não é aquele ativo bomba, né? Não é um ativo que não é ruim. Não é ruim. Fala, Rodrigão. Tamo junto. Tá? Então, vamos pro IBR3, né? O IBR3 é o ativo da galera que tá chocada, hein? Tá chocada. Vamos dar uma olhada aqui. 1,27% de queda no dia de hoje. E no gráfico semanal tá deixando aquele martelinho de 3,14% de queda. Mas ele tá variando bastante. Agora, 2,52%. Tá vendo? Tá variando legal. Tá deixando um padrão de reversão interessante que tá longe de uma LTB. O que pode significar semanas de altas nas próximas semanas. Tá bom? Não há garantias. Até porque, olha que legal. Bateu no 5,1%. Tá? E tá deixando um padrão de reversão no gráfico semanal depois de uma derretida. Então, o IBR3 tá interessante pra uma ponta compradora. Pra qualquer nível, pra qualquer aspecto ali de longo prazo, curto prazo, médio prazo. Tá interessante. Essa é a verdade. Tá bom? Pra uma pontinha compradora, ela tem que tomar cuidado. Tá bom? E aí, no caso aí, seria muito mais interessante esse candle aqui do semanal estar positivo. De repente, se ele fechasse aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo traçar isso daqui. Com um verdinho aqui, pra vocês entenderem. Ou com um branquinho. É, verdinho, né? Traçar aqui, ó. Se tivesse um candle mais ou menos assim, ó. Daí não seria desse jeito, na verdade. Tô falando besteira aqui agora, hein? Olha lá. Seria aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. A cabecinha verde. Tá bom? Ficaria um gráfico um pouquinho mais positivo. E aí ficaria um candle um pouquinho mais forte para uma reversão. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E, bom. O ativo não vai explodir agora na reta final. Essa é a real. Tá bom? Então, de ouro, pinho e BR3. Pra quem não comprou até agora, ou pra quem não fez um trabalho de posição e tá posicionado muito lá em cima, eu acho que já passou da hora de se arriscar um pouquinho. Afinal, o mercado de renda variável é tomar riscos. Tá bom? E se você não tomar riscos, nada acontece. Tá? Então, assim. Pense se vale a pena ou não na sua carteira. Se você já não está muito posicionado ou não. Faça os cálculos aí. E é interessante você pensar em trabalhar uma posição. Se você ficar só olhando, galera, nada acontece aí na sua carteira. Tá bom? Tem que trabalhar a posição. Eu sei. O maior exemplo aí que eu vejo são pessoas em RB, por exemplo. Que estão compradas a 30, 20, 40 reais e não trabalham a posição. Tem que trabalhar. Tá bom? Então, bora pra cash 3. Ah, e lembrando, semaninha negativa. Não tem muito detalhe aqui nos 60 minutos aqui do dia de hoje também. Foi apenas uma correção. Tá bom? Então, cash 3 voltou a subir, hein? Olha lá. Deixa eu ver aqui quem está mandando mensagem. Eliston. Grande Eliston, hein? Ou ia ficar rico e ficar pobre todo dia. É, não. Mas trabalha a posição que uma hora vai ficar rico. Só rico. Tá bom? Então, bora lá. Cash 3. 3,79% de alta. O ativo aqui deu um belo repique. Eu entrei nele aqui lá na carteira pública. Se você não acompanha a carteira pública, comece a acompanhar. Vire membro do canal para não perder a carteira pública. Tá? Que eu estou pensando em deixar ela privada só para membros. Tá bom? Então, venha ser membro. Não mora o dinheiro. Custa nada. E você prestigia o canal. Eu fico muito feliz aí de ter membros aqui do canalzinho. Tá bom? Estou criando aí uma série de estímulos para vocês virarem membro do canal. Porque daí o canal evolui. Tá bom? E aí, todo mundo sai ganhando. Tá? Então, cash 3. Semaninha da cash 3. Vamos dar uma olhada. Foi repique, hein? Olha lá. Foi semana negativa. 4,95% de queda. Mas está deixando aí padrões para uma reversão para alta. Para uma continuidade de alta. Dá para chamar tudo isso daqui apenas de um repique. Depois de bater ali no 41 reais. Tá bom? No gráfico diário, nós temos aqui quinta e sexta-feira de alta. Depois de uma quarta-feira ali em cima de uma LTA. Tá bom? E aí, tem gente que fala que gráfico não funciona, né? Pois é. Mas está aí, ó. Graficão pesado aí. Apontado para cima. Tá bom? Preço médio aqui que eu estou na cash 3 lá na carteira pública é 35. E eu gosto de dar o exemplo aqui. Eu entrei nesse ativo. Foi na sexta-feira, se eu não me engano. Foi sexta-feira, né? Depois da alta lá que ele deu de 8%. Até subiu mais, na verdade. Mas por que eu entrei, né? Muita gente não entende. Fala, você comprou topo. Não. Eu entrei no ativo por quê? Porque a longuíssimo prazo, eu estou enxergando, né? Eu até falei isso lá na carteira pública, mas para quem não viu, né? Já que a gente está analisando cash 3 aqui no nosso fechamento semanal, né? Porque eu enxergo um repique de um movimento macro em cima de uma LTA que vem lá de trás. Tá bom? Olha lá que bonitinho. E aí, eu comprei para não perder o bonde. Vai que ele continuava decolando a partir dali. Então, agora ele deu um recuo. Se eu tivesse a vontade, né? Mas, na verdade, eu esperava um recuo até maior. Eu trabalhava a posição no ativo um pouquinho mais para baixo. Mas ele deu um recuo aqui. Eu poderia ter recomprado. E daqui a pouco ele volta a decolar. Provavelmente romper topo ali, que foi a região dos 41. Na verdade, ele acho que chegou a bater 42, né? 42,60. Tá bom? Então, o cash 3 é uma empresa que mostrou que veio. Teve um IPO muito bem sucedido. E não está com cara de parar o seu crescimento agora aqui no gráfico. Tá bom? Atenção para isso. E mesmo que pare, a gente enfrenta as pernadas de correção de longo prazo. Também trabalhando em posição com bastante paciência e sem pressa de ser feliz. Tá? Então, no dia de hoje foi alto. Bem legal. A gente está esperando agora esse ativo dar uma decolada. Qual que é o preço-alvo aqui que eu tenho nesse ativo? Eu não gosto de falar. Então, mas eu estou mirando. Primeiro, né? Quando chegar lá, eu vou avaliar se eu saio ou não. Que é o próprio R$41,00, tá? Mas não quer dizer que o ativo não passará dali. Tá bom? Lembre-se disso. É, Luciano. É isso aí. A gente vai olhar show 3. É o último ativo aqui da lista. Mas a gente vai olhar show 3 também. Tem que aprender a colocar lucro no bolso, viu? IRB aqui, então, na nossa tela. Ficou feio IRB, hein? IRB, galera. Prepara que a gente vai ter aí uma semana que vem de choradeira, provavelmente, hein? Por quê? Porque o ativo está batendo nos R$6,00 já. Tem bastante defesa de compra aqui no leilão aqui dos R$6,00. 1,20 milhões. Então, mas o ativo já bateu ali nos R$6,00 no dia de hoje. O último negócio foi no R$6,01. IRB está azedo, ó. 1,31% de queda. E depois de um balanço sensacional, o gráfico acabou ganhando, né? Não há... É o que eu sempre falo. Não há nada melhor que a análise gráfica para você operar, tá bom? E o gráfico ganhou aqui LTA rompida, repique na LTA como resistência, um padrão que eu mostro aqui de forma gratuita há muito tempo aqui no fechamento diário. E o ativo voltou a cair. Caiu forte. E ele está vindo a romper região de fundo. O R$5,85 é logo ali. Depois tem até o R$5,64. Não que vá chegar lá, né? Mas tem o R$5,64 lá. Tá bom? Então, atenção aí, galera da IRB. Prepara aí o bumbum na parede porque vai precisar de mais paciência. É o que o próprio CEO, o antigo e o novo falaram, né? Ele já vem falando. 2021 será um ano de transição fixo, né? O conserto da empresa junto com um pouquinho de crescimento. IRB aí de olho em novos negócios. A Selic aumentando deve ajudar aí também, tá bom? Mas IRB é um pouquinho mais de paciência. No gráfico semanal ficou feio de novo. 2,44% de queda. E faz menções aqui de romper esses R$6,00, tá bom? E aí já bateu ali R$5,98 nos últimos tempos ali no começo de maio, né? Exatamente. Mas está feio, tá? Espero que entre um volume, espero estar errado, espero que o ativo bada nesses R$6,00. Alguém acorde aí na segunda-feira, algum bilionário, dono de fundo aí de investimento, fala, não, vou comprar IRB, tá bom? E aí decole. Mas por enquanto está feio aí nossa querida IRB. Está 1,31% de queda. Chato, né? Em plena sexta-feira aí, semana inteira de queda, ficou azia da IRB. Não tem jeito. É paciência. Empresa sensacional. Empresa dando lucro. Tem muito louco por aí. Às vezes eu vou naquele investe, dá uma leitura lá. Tem muito louco lá falando que a empresa vai falir, igual a MMX que vai entrar em recuperação judicial. Mas é muita insanidade. A empresa voltou a dar lucro, tá bom? Está com solvência absurda lá. Está com caixa, etc. Então assim, é só esperar, tá galera? Esperar o mercado voltar a olhar para IRB. Cielo, deu uma emberda de uma entregada aí. Quem colocou o lucro no bolso, colocou. Quem não colocou, aí deixou voltar um pouquinho. Olha lá onde é que o Ativo bateu hoje, hein? Falar que é magia não é não, tá? É leitura gráfica, tá galera? 3,96% ali. Bacaníssimo ali que ele tocou naquele 3,96%. Tivemos uma semana de alta aqui para Cielo. Nem tudo está perdido. Uma sexta-feira de correção. Uma semana de 5,54%. Se fechar aí onde ela está agora. O leilão ali no 3,83% vai até subir um pouquinho, né? Porque o fechamento aqui no último negócio foi 5,54%. Então o leilão está até 0,5% ali para cima. Cielo está bem interessante, tá bom? 3% de queda na sexta. Mas a semana está de parabéns, né? E olha lá que legal. Engatou ali uma reversão do gráfico semanal. E foi lá buscar o 3,96%. Não é magia, é leitura gráfica. Eu ensino isso aí no curso, tá? Quem não pegou ainda aproveita o cupom. Não deixa passar a oportunidade de pagar um pouquinho mais barato, tá? Então, olha lá. Bateu no 3,96%. Quase que bateu ontem, né? Na verdade. Mas não bateu. Bateu hoje. Bem bonito. Quem foi paciente pegou 2 centavos a mais aí. O que não é necessariamente importante, tá? É importante você saber colocar o lucro no bolso. Então assim, quem saiu no 3,94% está de parabéns. Era o correto, na verdade. Eu mesmo faço isso. Quando eu miro algum preço-alvo, que é uma resistência forte, eu coloco uns centavos para baixo para garantir minha saída. Já fiz isso em show 3. Já fiz isso em outros ativos aqui com vocês, tá bom? Mas, enfim. E o ativo volta ali, rompe o 3,88%. Vira uma região de resistência. E já faz menção de buscar o 3,79%. Agora é pensar. Será que ele vai continuar corrigindo? Ou será que ele corrigiu para parar no 3,79%? E voltar a dar uma decolada, rompendo o 3,96%. Eis a questão. Tá bom? Mas se é o 3 aí... Deu uma acordada? O mercado não gostou muito aí da saída do Cafarelli? Talvez, talvez não. Porque reagiu legal aí no dia de ontem. Acho que foi quarta-noite que ele saiu, não lembro agora. Mas eu acho que o mercado não está nem aí para isso, para falar a verdade. Eu acho que eles estão mais focados na transformação ali da Cielo. Tá bom? Então, Cielo, apesar de todas as brincadeiras que eu já fiz aqui no ativo, depois que eu fiz aquele vídeo num sábado lá sobre a transformação da Cielo, eu mesmo me convenci. Tá bom? Eu acho que Cielo é uma opção legal aí para quem quiser apostar em uma empresa através de Value Investing, que é justamente comprar uma empresa boa, entre aspas, aí no valor baixo, porque ela está ganhando market share, ela acordou para a vida aí, e aí pode ser que ela rouba essa LTB e volte a decolar, tá bom? Mas, enfim, Cielo aí está legal na semana, tá bom? Sexta-feira, sexta-fire, né? Nem Cielo escapou aí. Cogna 1,5% de queda na sexta-feira, tá bom? Olha lá o pancadinho, hein? Chegou a bater ali 3,93, na verdade, 3,92, né? Agora o leilão no 3,91. Deixou a gente sonhar esse ativo aqui, né? No gráfico semanal, o ativo ficou negativo, ó. Conseguiu entregar a paçoca na sexta-feira. 1,26% de queda. Feio aí, Cogna. Na semana, na sexta-feira, entregou tudo. Não tem jeito, olha lá o 15 minutos. Chegou a bater 4,07 hoje, deu a violinada para o 4,08, tentou romper aquela região na terça-feira também. Voltou para o 3,95, e aí desanima o peão, né? Esse daqui desanima qualquer um. Entregou tudo na sexta-feira, essa bendita dessa Cogna aqui. Lazarenta, hein? Entregou tudo, tá? Então, por enquanto, deixa eu ver se tem algum padrão aqui sendo executado. Não tem nada aqui para a Cogna, né? Só um repique. Torcer para esses fundos aqui duplos virar realmente... Virou já, né? Um padrãozinho, né? Já tocou. E agora torcer para esse fundo aqui do 3,95 segurar. O ativo voltar a decolar. É uma sexta-feira, né? Então, assim, tudo corrigiu, na verdade. Então, devagarinho, o negócio vai subindo, tá? Cogna aí, 1,5%. 118 milhões de volume. É triste, mas poderia estar pior, né? Lembrando que no começo de maio que a gente estava ali na região do 3,80, e a mínima do mês foi 3,7,5, tá bom? Então, poderia estar pior. Cogna aí, um case para a retomada econômica, né? Reabertura de escolas, etc. Chegada de vacina. Então, assim, deixa estar tranquilo. Está interessante para trabalhar preço médio ainda, tá? Ainda. Então, ó, 80 pessoas na live, 50 likes. Desce o like aí e vem ser membro do Amor ao Dinheiro. Se quiser mandar um superchat para pedir alguma ação, 10 reais é o mínimo, bem democrático. Se quiser mandar um pix, QR Code está na tela aí. Manda bala, tá bom? Gafisa aqui. Nossa, Gafisa azedou, hein? Gafisa azedou. Voltou lá para o 4,28, ó. Para quem queria entrar no ativo, está aí uma oportunidade, né? O que é uma queda, né? O que é uma queda? É a oportunidade de entrar no ativo a partir do momento que você escolhe empresas boas, né? Gafisa, a gente está posicionado em Gafisa lá no 4,63. Semana que vem, vem aí o novo aporte da carteira pública e talvez eu trabalhe até a posição aqui em Gafisa, hein? Sinceramente falando, estou torcendo para ela bater 4,08 aí eu pego mais barato ainda. Tá, Gafisa aí 4% de queda entregando mais ainda a semana, hein? Semana já estava negativa. 4,89% agora nessa quedinha. Se fechar no 4,27 vai ser até um centavo abaixo. Vai ser 0,23% a mais aí de queda, tá bom? E aí respeitou a LTB, não tem jeito, né? O que foi isso? Foi respeito de LTB. Falso rompimento e aí voltou abaixo na terça-feira e engatou queda, hein? Queda forte. Sexta Fire aí para as construtoras pelo jeito. 26,85 milhões de volume. 4,28 uma região de suporte. De repente ele está batendo aí para justamente segunda-feira dar um spike de alta. Tá, cuidado com Gafisa aí. Quem não entrou, acho que assim, o bonde está aí. Cuidado para não perder. E quem está já posicionado, cuidado para não se alavancar demais também, tá? Deixa rolar. Deixa o preço andar. Deixa o preço trabalhar sozinho. Por exemplo, eu estou aqui no 4,63 e aí eu estou aqui negativo. Vamos pegar aqui quanto eu estou negativo. Eu estou 7% negativo. Eu não vou trabalhar a posição provavelmente nesse 4,28. Se bater no 4,08 aí eu fico um pouquinho mais tranquilo para um trabalho de posição, para ficar um pouquinho mais distante. Senão eu fico queimando muita bala ali para trabalhar a posição que mal caiu. 7% não é nada, né? Para a galera da renda variável tem que aprender a ver negativo, tá bom? Tem que ficar um pouquinho mais tranquilo. Então semana negativa, sexta-feira nem se fala, né? E aí sai o jogo. O JHSF também deu uma baita entregada. A gente até comemorou de manhã a alta dela que fechou acima do 7,61, né? Fechou no 7,61, fechou acima do 7,60 no dia de ontem. Mas chega hoje e caiu 3,15%. 25,71 milhões ali de volume. Bateu no 7,35. Deu aquela violinada aqui. Mas parece que o 7,35 realmente quis segurar. Que efeito mola, né? E aí o 7,29 também a gente pode agradecer essa região. Está aqui atrás da minha cabeça. essa linha amarela aqui. Tá? E voltou aqui pra baixo de uma LTB, né? Olha lá. LTBzinha chata aqui no gráfico semanal. Por isso que eu falo. Espere o gráfico semanal, né? Semanal, ele só fecha na sexta-feira. Então tem que esperar o gráfico semanal completar pra você usar o candle do gráfico semanal como algo, tá? Então aqui no gráfico semanal não teve rompimento. Teve violinada, mas o gráfico semanal não tem rompimento da LTB ainda. E a briga está ficando apertada entre LTA e LTB. Sinceramente, acho difícil aqui. O que que eu fiz aqui? Aconteceu. Ah, não. Mexi aqui no negócio errado. Achei que tinha feito coisa errada aqui. Achei que tinha parado a live. Não, mas enfim. Eu acho que a LTB vai ganhar. O gráfico de 60 aqui ele está em cima da LTB. E eu acho que ele já mostrou aqui fundos e topos ascendentes bem relevantes no gráfico de 60. E JHSF ninguém imagina caindo abaixo do 7 de novo, tá? Mas lembre-se nada é impossível, tá bom? E o ativo aí é... Tudo pode acontecer no mercado de renda variável. Isso é claro, tá bom? Mas por enquanto eu acho que JHSF está legal. Eu sei que eu estou sustentando minhas posições nela e sem muita pressa de ser feliz. Olha lá, fez um repique na região de topo anterior, tá bom? Então tudo ok por enquanto. Deixou sinalizado aquela reversão. Comentamos sobre isso no vídeo de ontem e hoje de manhã também. Então JHSF deixa o preço trabalhar, tá bom? Via Varejo aí, pediram Via Varejo, galera? Está aqui na lista, hein? Via Varejo já estava na lista. Olha lá. O gráfico diário da Via Varejo ficou um spinning top, mas por enquanto esse ativo está super lateral. 0,34% de volume. O volume do leilão está insano, ó. 9,45 milhões de ações para um lado, 9,66 para o outro, 460 milhões de volume e teve uma semana de queda. Não tem história, né? Olha lá. Queda ali em Via Varejo. Via, né? 2,14% de queda. Por enquanto, o gráfico semanal respeitando muito forte essa região do 11,67 com suas devidas violinadas, tá? Mas é gráfico semanal, né? Pense. Se você tem um gráfico de 5 minutos, 1 minuto que violina, o gráfico semanal também vai violinar, tá? Bom, e obviamente o gráfico semanal, o gráfico mensal, a violinada deles vai ser muito mais agressiva, tá? Então tem que colocar isso na balança também. Isso daí, aula gratuita aqui para vocês, tá? Então, tirando o gráfico, o estudo do gráfico, nós ainda temos aquela região ali sendo muito bem respeitada e a expectativa do rompimento de uma LTBzinha aqui. Olha lá, LTBzinha aqui retraçada, tá bom? Então a gente está esperando justamente, ó, o Robertão comentou, tem um gap aqui atrás na região do 13,93. A gente está esperando o ativo subir para lá, tá bom? Então, nos últimos 3 semanas aqui temos padrões de reversão começando a se mostrarem, tá bom? E aí, tudo que estica para um lado corrige para o outro. Acho que já esticou legal aqui na pernada de correção. Estamos esperando a pernada de alta agora pós-correção, né? Gráfico padrão. Olha lá, corrigiu, subiu, corrige, volta a subir. Essa é a expectativa para a Via. Claro que ela precisa mostrar aquele marketplace dela e todas aquelas renovações e transformações que ela tem esse ano de 2021, tá bom? Mas é foco no longo prazo, né? A Via, VVAR3, quem que duvida dessa empresa? É só duvida quem não entende o case da empresa, tá? Então, assim, ah, eu comprei no 22 e estou com o PM de 22. O que eu faço? Olha, aí você tem que trabalhar a posição, né? Porque o mercado está te dando a chance de você comprar super mais barato que esse ativo a partir do momento que você não se alavancou demais no ativo anteriormente, tá bom? Então, assim, aproveita a chance, não é recomendação de nada, mas se você ficar só olhando o ativo parado lá nos 22 reais, você não vai ganhar dinheiro, né? Tem que aprender a trabalhar a posição, etc e tal. É o que eu ensino aqui gratuitamente no YouTube, né? Ó, Cup & Handle, o Roberto falou ali, realmente, tá mais ou menos, né? Mais ou menos, mas até entendo porque que você está falando isso. Quando, na verdade, são fundos ascendentes, claro, né? Mas, enfim, VVAR3, semana de queda, dia de queda, varejinho aí. O varejo brasileiro está difícil, né? Os consumidores estão sem dinheiro, né? Nosso país está no buraco por enquanto, mas logo, logo isso melhora, hein, galera? Tudo é cíclico, né? Tudo é... Tudo melhora uma hora. Então, atenção, galera que não está no varejo aí, atenção para não perder o bonde, tá? Não, mas você está certo, Robertão. Lógico que manja. Manja assim, todo mundo manja. Não é só querer estudar, correr atrás que manja, tá? Magalu, só não pode manjar outras coisas aí, né, Robertão? Aí complica. Vestiário masculino da academia, aí não pode manjar. Mas, enfim, acho que o vencimento de opções hoje afeta o valor? Afeta, né? Vencimento de opção. Ah, está em 12,01. Ah, está com PM bom, hein? Via, hein? Está com PM legal, hein? É. Quase saiu hoje da via varejo, mas está certo. Tem que ter para ser. Tem que ter, né? Magalu, 21. Tá? É, não está tão ruim também não, hein, o José. Esse PM aí em Magalu. Dá para melhorar, mas talvez ela até continue caindo, né? Vamos ver como é que foi a semana aqui de Magalu, né? Semaninha de Magalu azeda, hein? Bateu no 19,28. Isso aqui não ficou legal, hein? Esse gráfico de Magalu aqui está feio, hein, galera? Bateu no 19,28 como resistência no gráfico semanal e nós temos o 18,09 lá embaixo, ó. Buscou 18,25 hoje, hein? Está feio o negócio, né? Foi uma queda de quantos por cento? 3,24 no 15 minutos a gente vê que rompeu o fundo, né? Olha lá, o mesmo padrão do Bitcoin, está vendo? Topos e fundos descendentes, galera, aqui não tem novidade nenhuma. Isso aqui é o básico da análise gráfica. Então, atenção, porque Magalu aí, sei que muita gente fica empolgada quando vê isso daqui, ó, vê que o gráfico é muito perto, mas enxerga o contexto inteiro e é topo e fundo descendente e está azedo aqui, tá? Então, cuidado. 18,09 é logo ali junto com 17,52. Tá bom, e Magalu está afundando, hein? O barco está podre. Está com um furo no barco aí. É, deixou um padrãozinho no gráfico diário para alta, mas eu acho que é mais uma pegadinha isso aí, hein? Cuidado. PM envia 12,31, sem pressa. Muito bem, tá? Muito bem. Vamos baixar o PM para vender depois. É, com certeza, né? Tem que colocar o lucro no bolso depois. Derek pediu aí, mandar um grande beijo, um grande beijo para o Derek. Soma 3, emit 3, tá? Então, vamos aqui, ó, nós já terminamos Magalu, tá bom, galera? Vamos dar uma olhada em Soma 3 e emit 3 aí que o Derek mandou aí o Superchat de R$27,90. Tá bom? Então, a gente vai olhar as duas ações que ele pediu aí. Acho que está dentro do preço, né? Bem democrático. Então, Soma 3 aí, no dia de hoje, 2,13%. No gráfico diário, continuação para ponta comprador. Rompeu regiões de topo interessantes, tá bom? Está com fundos ascendentes bem legais. Também grupo Soma aí que comprou a HGTX, né? Que saiu aqui do nosso fechamento. Em maio, deixou um padrão legal, bateu nos 11,75. Dá até para chamar de fundo duplo. Olha lá que legal aqui no grupo Soma. E tem regiões de topo a serem batidas ali. Atenção aqui, tem até uma LTB que dá para a gente deixar traçada aqui em grupo Soma, tá? LTB com falsos rompimentos. Mas tem, tá bom? Pode ser um próximo toque. Tem uma região que está chegando já próxima que é o 13,90 que é uma região de resistência que foi suporte ali anteriormente. E no gráfico semanal, continuação de ponta compradora. Tudo que estica para um lado corrige para o outro, né? Nada mais do que uma regra do mercado, basicamente. A partir do momento que você não está comprando uma MMX, né? E aí bateu no 11,75 região que foi resistência anteriormente. Dá para confiar nesse suporte, hein? De olho, hein? De olho no 13,90 agora. Se romper o 13,90 é continuidade de compra. Se bater no 13,90 e perder força pode ser um sinal para sair. Então, assim, 13,90 é uma região de resistência meio que intermediária. Às vezes vale a pena colocar o lucro no bolso quando bate nessa região. Tá bom? Fora isso, sem novidades aí. Soma 3 aí nos seus 34 milhões de volume. 3 semanas de alto. Bem legal. Ignorando o mercado. Mas cuidado, hein? Lembrando que essa região de resistência também tem um começo aqui atrás mais nessa região que ele está batendo agora. Que é o próprio 13,40. 13,41. Tá bom? Mas LTV está lá. Se você acredita que vai chegar na LTV você tem ali mais alguns percentuais de alta aqui dependendo de onde que ela bater. De 5 ali, ó. 3 a 5%, 8% de alta. Atenção aí. Soma 3 e está numa tendência de alta se você parar para pensar, né? Olhando aqui o gráfico diário no semanal também, né? No semanal tem menos contexto. Começou lá em agosto, né? Mas temos fundos ascendentes. Não rompeu fundos de forma relevante. Então, se romper esses últimos topos aí fica bonito, né? Uma continuação da pernada de alta para grupo soma. E MIT 3 aí eu nem sei o que é. Imagino que seja uma alimentícia, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. MIT. Nem tem. O que é essa MIT 3 aí que você falou? Dereck, manda aí o ticker real dela aqui. Não está aparecendo, tá? Talvez você esteja usando algum ticker antigo. Não sei. Ou era MEAL. Você está falando de MEAL? Se for MEAL, aí beleza. Manda aí no chat que a gente vai ver. Acho que é MEAL 3 também. Vamos ver. Vamos ver se ele responde. Enquanto isso, a gente vai analisando a próxima ali que no caso é BPAN 4. BPAN 4 é surpreendente, né? Ela está realmente surpreendente. Ela atingiu os 20. Bateu 21,15, né? E claro, é o que eu sempre aconselho aqui nos fechamentos diários. Eu falo, olha, coloca lucro no bolso, coloca lucro no bolso, coloca lucro no bolso. Aí o que acontece? O cara que ouve isso não coloca lucro no bolso e o ativo sobe mais, agora ele vai falar, é, está vendo? Mas calma, tá? A dica não é para BPAN 4, é para a vida. Tem que aprender a colocar lucro no bolso porque, por exemplo, imagina a galera de MMX que sim, o ativo era uma bomba, mas estava lucrando e não colocou lucro no bolso. Aí perdeu todo o lucro agora. Claro que é um exemplo extremo, mas a gente tem vários ativos aí, por exemplo, o Show 3, que devolveu bastante, a gente vai ver aqui durante o fechamento ainda. Tá bom? Mas BPAN 4 aí, continuação de alta, legal, parabéns, subiu legal. Fico feliz por quem está posicionado aí, 21,20% de alta. Está batendo 21,15%, já rompeu todas as máximas aqui. O BTG virou acionista majoritário oficial, majoritário não, né? Total, né? Pegou todas as ações ordinárias do BPAN 4, noticiei isso aí, acho que foi ontem, né? No vídeo. Mas enfim, bateu no 17,26%, continuidade de movimento de alta. Mas galera, tem que aprender a ficar satisfeito com o lucro, tem que ter alguma meta, né? Você comprou o ativo pra quê? Pra subir infinitamente? Aí ele vai subir, beleza, vai subir, vai subir, vai subir. Uma hora vai vir uma pancada de correção, você vai entregar lucro pro mercado. Então assim, 1,54% de alta na sexta, 21,20% na semana. Então assim, 21, olha, vamos pensar assim, vamos pensar que você comprou só na semana passada, comprei na sexta, no fechamento da semana passada. Galera, 21,20% em uma semana é muito lucro. Então assim, tem que se contentar, tem que colocar o lucro no bolso uma hora. Não pode ficar posicionado no ativo infinitamente, tá bom, galera? Tem que ter meta. Eu não tô falando isso pra cortar o lucro das pessoas. É pra vocês não perderem o lucro, tá bom? Tem que ficar satisfeito uma hora. Mas essa é só a minha visão. Tem gente que discorda, tem gente que concorda, tem gente que fica em cima do muro, mas eu acho que é interessante aprender a colocar o lucro no bolso, tá? Fala, Brunão, tamo junto. Ô, Dereck, cadê o Dereck? O Dereck não respondeu esse SML3 ou não, tá bom? Não respondeu, aí fica difícil. Não tem o Bola de Cristal, a gente que acha que eu tenho, mas eu não tenho não, tá bom? Eu quero saber. Falta like, 103 pessoas, 71 likes. Ó, vem ser membro do Amor ou Dinheiro. Lembrando, superchat pra pedida é 10 reais. Quem virar membro do canal durante a live aqui, tem o pedido aí de ação, tá bom? Então você virar membro, pode pedir uma ação aí que a gente fala sobre ela, tá bom? Então o BPAN4 aí bem esticadinho, não pode deixar devolver, mas aí é risco, né? Se você quiser continuar tomando risco aí, tá com lucro legal, mas o legal é lucro no bolso. Lembrando que esse padrão aqui do gráfico diário ficou meio de reversão, e já deixou um lá atrás, só que esse padrão nem era tanto de reversão assim. Atenção, tá? Pode ser que não engate, pode ser que não, mas quanto mais esticado ele tá, mais o padrão de reversão fica provável de acontecer, tá bom? BPAN4 aí, aí ó, tá vendo? A galera concordando. Mas enfim, BBS3 que ficou positiva, ficou negativa, ficou positiva de novo, na verdade ela ficou negativa, né? Deixa eu ver aqui, tô falando besteira, tô nos 15 minutos, né? Fechamento ali, ah é, que o fechamento foi lá em cima, né? Fechamento no 33, no dia de ontem, a Aftermarket jogou ela pro 32,86, bem chatinho. E aí, BBS3 ficou negativa, mas deixou a gente sonhar, Gráfico de BBS3 tá insano aí, Quem diria? Imagina, imagina na segunda-feira, segunda-feira de manhã, você acorda e fala, não, BBS3 vai fechar R$33 essa semana. Pois é, 6,16% de alta, indo buscar o R$33,64, no gráfico diário tá acabando a força compradora, mas eu acho que tá indo embora, hein? Olha lá, tinha uma região aqui, que é uma região meio escondida, que agora comecei a prestar atenção, que é uma região de suportes aqui, do gráfico diário aqui, que é novembro, janeiro e fevereiro, que rompeu, então de repente um repique nela, pra uma continuação de movimento, rompeu R$33,64, tem uma outra intermediária aqui no meio, lá nos R$35, e aí tem várias outras ali, regiões de resistência lá em cima, tá bom? BBS3 tá interessante, pessoal, eu vou dela R$50, né? Que algumas casas, algumas não, uma casa de análise deixou, tá bom? Não lembro qual que foi agora, mas BBS3 é engatada pra cima aí, hein? Tá legal, né? Grandes bancos, né galera? Grandes bancos, eu venho batendo nessa tecla aqui no canal faz um tempo, falando que grandes bancos são baratos, estão baratos, né? e que são investimentos mais conservadores, né? Pedrão, analisei RAN3 na maiores altas e maiores baixas, hein? Você tá deixando passar, hein? Não pode perder os vídeos do canal, por isso que eu falo, entra no canal do Telegram pra não perder nenhum vídeo, se eu não me engano, analisei RAN3 ali no maiores altas e maiores baixas, dá uma olhada lá, porque lá eu faço análises bem completas, tá bom? Dá uma olhada lá. Mas enfim, grandes bancos ainda baratos, tá galera? Vale entrar agora? Talvez esperar uma correçãozinha, se quiser pegar um tiro na mosca ali no curto prazo, tá bom? Mas... Não, tudo tem relevância, tá Rodrigão? Tudo tem relevância, mas o gráfico do tempo maior vai ter mais, com certeza, mas é o que eu ia falar agora, talvez valha a pena esperar aqui, Banco do Brasil, dar uma corrigidinha em tempos gráficos menores, se quiser pegar ali aquele máximo de ganho, mas sempre corre o risco de perder o bonde também, tá bom? Então assim, deixou o padrão de reversão, reverteu, deixou o padrão de reversão, começou uma reversão, pode ser que se na feira engate, um padrão aí de correção, tá? E é uma correção justamente, nessa linha aqui intermediária, dá até pra gente marcar aqui, ó, vou deixar até marcado diferente aqui, no R$32,51, seriam R$0,50 de correção, deixa marcado aqui de verde limão, né? E aí de repente dá uma correçãozinha, te dá um ponto de entrada um pouquinho mais barato, mas acho que quem tá mirando longo prazo, quem tá mirando R$50, quem tá mirando ali alvos absurdos, não precisa ter medo de pagar uns centavos mais caros, tá? Eu pelo menos não tenho, e vivo bem desse jeito, tá? Pensando em longuíssimo prazo, acho que você precisa ser mais minucioso ali, quando você vai fazer operação de curto prazo, ou um day trade, aí tem que ser na mosca, tá bom? Mas, Banco do Brasil é sensacional aí no dia de hoje, Banco Bradesco também, positivo ou legal, tava negativo, tava na pindaíba, né? Porque fechou ali no 25,81, e chegou a bater 25,38 no dia de hoje, caiu 1,66%, aí bateu ali que hora que foi isso aqui? 11 horas, decolou, tá? Tem uma bela de uma decolada, rompeu 25,67, rompeu 25,83, e fechou uma semana ali, deixando a gente sonhar esse Banco Bradesco, cheio de tracejo, olha, 4, 28% na semana, bem legal, já dá pra imaginar Bradesco ao 97,41 aí, claro, cuidado com correções, deixou um spinning top positivo, pelo menos, fechando acima de uma resistência, acho que tá legal aí, os grandes bancos aí, estão deixando a gente, quem trabalhou posição, quem se posicionou em grandes bancos, tá sensacional, tá? MDI3, acho que não, acho que era MAU13, mas depois eu falo com o Dereck aí, no Instagram, ou no Telegram ali, aí ele comenta depois, e eu faço análise do que ele pediu, tranquilamente, talvez ele volte aí ainda, durante a live, tá? Mas fiquem tranquilos aí, depois eu converso com ele, tá bom? Enfim, Bradescão aí, tá sensacional, e tem uma LTB, não podemos esquecer a LTB do Bradescão, rompeu a LTB, galera, no gráfico semanal, é lua, né? Igual a galera da Investing fala, foguetinho, foguetinho, e o negócio vai embora. Claro, né? Defina metas e limites, a não ser que você tenha uma carteira, de repente, mais enviesada, para uma, que eles chamam de carteira previdenciária, aí vale a pena você ficar posicionado, e deixar rolar. Afinal, em 2019, bateu ali, R$46,00, e há quem indica que grandes bancos ficarão para trás, na corrida da tecnologia aí, né? Mas eu duvido muito, né? Grande banco é grande banco, tem dinheiro, tem potencial de inovação, assim fica difícil, né? E afinal, também, né? Grandes bancos, no fim das contas, todo mundo tem uma continha em grandes bancos, ainda mais quem é PJ, tá bom? Eletrobras ficou bonita no dia de hoje, 0,12%, e no gráfico semanal, também ficou bonita, não tem como negar, bateu no R$42,85, região que a gente precificou aqui no canal, né? Região de resistência, fechou agora no R$41,75, 4,79% de alto na semana, e no dia de hoje, para ser sincero, né? Olhando que a privatização da Eletrobras é mais uma capitalização, e está cheio de jabuti, né? Parece que vai encarecer energia, etc. O texto original foi bem modificado, eu não estou totalmente a par do assunto, mas eu sei que está complicado, tá? Realmente está cheio de jabuti, no dia de hoje ficou legal, tá? Ficou ali, deixando o spinning top, depois de uma forte queda, talvez para uma continuação de movimento de alto. Eletrobras, aí, para quem saiu, parabéns, colocou lucro no bolso, até eu pensei em sair no R$42,85, ali, região de resistência, tá? Eu estou aqui agora com 39% de ganho, mais ou menos, né? 39,5%. Mas eu acho, aí, que teremos boas notícias de Eletrobras, foi para o Senado agora, eu acho que eles vão criar uma expectativa legal, eu acho que esse ativo bate 47,87, muito em breve, tá bom? Eletrobras, aí, que rompeu uma LTB de 2019, se rompeu a LTB agora em maio, e tá bonito. No gráfico semanal, é pancada a compradora sem parar nesse ativo, devagarinho, sobe e corrija, sobe e corrija, olha lá a escadinha, muita gente fica tensa, né? Quando cai, quando faz o degrau de baixo aqui da escada, mas, por enquanto, tudo esperado, olha lá, região de topo, virou região de fundo, e assim vai o jogo, olha lá, regiãozinha de fundo aqui também, provavelmente região de topo aqui atrás, meio intermediária, mas foi, e tá indo embora, tá bom? Então deixa aí a Elet3 andar, tá bom? Tem tudo que sobe, uma hora corrige, tá bom, galera? Isso é saudável pro ativo. E aí pode ser que semana que vem ele vá lá e dê uma spike de alta ali, de repente, alguma notícia muito boa aí, que o Senado modificou algum texto X ou Y, que melhora a privatização dela, etc e tal, né? Mas eu tô bem confiante nessa privatização, eu acho que já mostrou a que veio, já passou na Câmara, já é um bom sinal, eu acho que independentemente do que acontecer ali no Senado, a Eletrobras vai passar essa privatização, tá bom? Então, sensacional, deixa rolar, estamos com um lucro bem legal em a Eletrobras, tá bom? Olha aí o Rodrigão, valeu, olha lá o superchat top, valeu Rodrigão, tamo junto, só em agradecimento pelo teu trabalho e parceria, tamo junto, tamo junto é o que eu digo, sensacional aí, cinquentão, hein, Rodrigão, meteu a mão no bolso agora, sensacional, tá? Então, de olho aqui em Eletrobras, será que, será que Eletrobras bate superchat com o Rodrigão aí, os 50 conto? Dizem que vai valer 60 e depois a privatização, quem tiver fé, quem tiver paciência, às vezes vale o trabalho de paciência, justamente, trabalho de espera, trabalho de formiguinha ali, claro que não vai ser do dia pra noite, a não ser que realmente aí aprovem a privatização aí, talvez um dia pro outro ela dê uma spikezinha de alta, tá bom? Então Itaúsa, Itaúsa no 0,56%, todos os bancos ficaram no positivo aí, bem legal a Itaúsa, Olha lá, 10,84%, não rompeu ali o topo, não chegou no topo do dia anterior, 10,89%, mas tá bacana, né? Tá positivo, no gráfico semanal a gente tem uma alta de, deixa eu ver aqui pra vocês, de 1,88%, foi um pouquinho menos, deixa eu dar uma olhada rápida aqui em Tube 4, pra ver a alta dele aqui, acho que vai ser a mesma percentual, né? 1,48%, ficou até pior, né? Mas Itaúsa tá subindo também, os grandes bancos estão subindo, Itaúsa está indo junto, inclusive querendo retomar uma LTA, e o 11,03% ali como região de resistência para romper, tá bom? Vale a pena ficar de olho. Se você está posicionado em Itaúsa, e você trabalhou posição, e batendo no 11,03% você está com lucro legal, não tenha medo de colocar lucro no bolso, tá bom? Mas o que eu acho que vai continuar rompendo e subindo, eu acho que vai, tá bom? Afinal, olha lá, esquece as linhas aqui no gráfico, tá bom? Deixa eu até tirar aqui pra vocês, esquece isso daqui, nós temos aqui fundos ascendentes, tá bom? E nós temos topos ascendentes, então assim, qual que é o próximo passo? Rompimento de topo, renovação de topo lá em cima, no gráfico diário, no gráfico semanal vai ser a mesma coisa, lógico, né? E aí no gráfico semanal, você vai ter até mais contexto lá pra trás, pra uma recuperação desse valor. Lembrando que Itaúsa é a holding, não é o Itaú Unibanco, tá bom? Mas ela tem a maior parte, ela não lembro o percentual correto agora dela, mas ela está se renovando, está construindo umas coisas legais ali, tá valendo, tá bom? Então Itaúsa aí, eu estou posicionado nos três, há quem diga que é exagero, né? Tem sempre umas opiniões muito fortes, tem gente que tem muita opinião, né? Mas há quem diga que só um dos grandes bancos, vale a pena, sinceramente, eu enxergo o valor dos três, e eu enxerguei os três ali como bem descontados, então me posicionei nos três aqui, que estão no fechamento diário, Banco do Brasil, Banco Bradesco e Itaúsa, na carteira privada, tá? E aí eu acho que é bem interessante o trabalho de posição nos três, acho que os três vão se valorizar ao mesmo tempo aí, porque os bancos têm movimentação bem parecida, tá? E claro, lucrando aí legal, você coloca o lucro no bolso, com os três também, né? Sempre é bom ficar de olho em cada um de maneira individual, tá bom? Então Itaúsa aí, 0,5,6% de alta. Nelgrid, 0,94, dá um respiro, engana uma galera, cuidado, porque Nelgrid aqui, deixou um dia com negação de compra, foi pancada vendedora aqui no ativo, subiu legal na abertura, mas veio para baixo. No gráfico semanal, nós temos uma Nelgrid, com 5,14% de queda, 0,631% ali, região de suporte, tá chegando, hein galera? Tá chegando, eu venho falando dessa região para vocês faz uns tempos, tá bom? E o ativo tá caindo, não tá legal esse ativo, nós temos, no gráfico diário é melhor de enxergar, nós temos topos descendentes sem parar. Agora, uma coisa é verdade aqui, o ativo tem pouco volume, tá? Então assim, de repente você confia na empresa, você confia no ativo, e você enxerga que esse ativo, ele voltará a decolar, com spike de alta, por causa do baixo volume, é válido, tá bom? É válido. Essa crença, embasada no volume do ativo, é claro. Tá bom? Então assim, atenção, porque Nelgrid está nas piores, mas é uma empresa sólida, pelo pouco que eu sei dela, ela fornece ali, é, é, como é que era? CRMs, né? São softwares de gerenciamento lá, ERP, sei lá, para empresas grandes, tá bom? Então de repente, acontece alguma coisa, ela volta a se valorizar, e às vezes vale um trabalho de posição. Mas assim, por enquanto eu fico fora, fiz alguns trades nela lá em fevereiro, até realizei ela para comprar a LocalWeb, saí já de LocalWeb na carteira pública, voltei para a LocalWeb, mas enfim, Nelgrid está na Pindaíba, né? Quem comprou topo, né? Por quê? Por que comprou topo, né? Por que alguém compra topo em Nelgrid? Porque só olha para o ativo depois que decola, né? E aí, olhou lá em janeiro, comprou topão, agora está trabalhando posição, por isso que eu falo, quando você for trabalhar posição, faça um belo estudo de gráficos maiores no ativo, porque você precisa ter contexto para saber onde comprar, né? E aí, justamente por isso que eu não gosto de IPOs, porque IPOs você não tem contexto, né? Imagina que você está aqui em janeiro, você não tem todo esse contexto aqui, você não tem isso daqui, só tem esse aqui comecinho, já ajuda? Já ajuda, mas é um contexto muito pequeno, tá bom? Por isso que eu acho que IPO é sempre arriscar, tá bom? Valeu José pelo elogio aí, tá galera? Hoje pedido é só via Superchat ou via Pix, tá? Tem um QR Code para mandar Pix se quiser, para ficar mais democrático, tá? E aí se mandar avisa, é claro, para não ficar precisando olhar o celular aqui, tá? Mas enfim, quem comprou nos nove está dando risada, acho que o Pedrão falou da Itaúza, né? Com certeza. É... O Bertão querendo usar Superchat dos outros aí, não vale, né? Então, Sabesp aí para vocês, 0% não, né? Espera carregar aqui, é 0%, é isso mesmo? 0%? Eita, nós, Sabesp foi e voltou, foi e voltou, fechou no 0% hoje, no gráfico semanal, nós temos ali um ativo, um spinning top, querendo reverter o movimento para alta, olha lá, a primeira semana de maio, mas fechou no 0% no dia de hoje, 1,63% na semana, tá bom? E Sabesp, na minha opinião, é só questão de tempo agora, né galera? Olha lá que legal que Sabesp ficou, tinha uma Super LTB, ela foi rompida de maneira convincente agora, inclusive já fez repiques agressivos, tá? Tá meio longe, mas dá para enxergar, né galera? Olha lá, e aí o ativo agora, usa a região de suporte aqui em cima, deixa eu traçar aqui para vocês enxergarem, tá bom? Usa a região de suporte, é bem relevante, inclusive, deixa eu ver qual que é esse ponto aqui, é o 33,93, até para chamar de 40 reais, na região redonda, e aí o ativo agora, é, precisa romper o 43,10, e o 43,93, mas ele rompeu o LTB, né galera? Ele rompeu o LTB, tem uma LTA muito potente, ali lá de 2015, que faz sentido no ativo, essa outra LTA, que eu nem sei porque que está aqui, isso aqui pode deletar, está perdido aí, e nós temos uma outra LTA que já foi, então assim, de olho nessa LTA, de olho na LTB rompida, o ativo está deixando padrões de continuidade de compra, essa bespa aqui bonitona, com 51 milhões de volume no dia de hoje, na minha opinião, teremos aí logo logo, uma bela de uma valorização, o ativo rompe o 43,93, e nunca mais olha para trás, tá bom? Eu acho que essa é a verdade, e aí, a gente dá continuidade aqui para nosso fechamento, me perdi aqui agora olhando uma mensagem, mas enfim, Sabesp, eu acho que é mais longo prazo, e aí claro, eu entrei lá na carteira pública, entrei nela aqui, acho que foi de dezembro ou janeiro, não trabalhei em posição, mas deveria ter trabalhado, tá bom? Ela desvalorizou 20%, quem trabalhou com certeza agora, ou já está lucrando, ou está um pouquinho mais próximo de lucrar aí no ativo, tá bom? Sabesp, bem interessante, 51 milhões de volume, e aí apontando para o alto, Sanepar também, 0,68%, tem um case um pouquinho mais específico, está um tiroteio aqui, esses canais aqui podem ser deletados já, essa daqui eu vou deixar na verdade, esse daqui eu tiro, essa daqui eu deixo, nós temos LTBs aqui querendo ser rompidas, no gráfico semanal, ele está apontando para o alto igual, ali Sabesp, mas teve uma semaninha de queda aí de 1,40%, 0,68% no dia de hoje, nos 15 minutos, tem uma LTB ainda a ser rompida, que foi ali tocada agora no final, no final do, no final não né, na quarta-feira, foi tocada ali com o falso rompimento, tem uma outra LTBzinha no gráfico semanal, que faz até mais sentido, tá bom? Sanepar é um case bem específico, é um ativo que está bem desvalorizado, na minha opinião, tem um preço alto lá em cima de R$29, que faz sentido até no gráfico semanal, tá bom? E aí fica fora quem quer, entra quem quer, na minha opinião vale a pena ficar dentro, tá bom? Tanto que eu até trabalhei posição nela, poderia ter esperado um pouquinho, comprei aqui uma posição meio cara né, mas está tranquilo, estou segurando aí, estou trabalhando, estou deixando o preço andar, sem pressa de ser feliz, que é justamente o porquê que eu criei a carteira pública, tá bom? E aí, IPO dá 3 tentos, essas empresas de saneamento geralmente dão uns dividendos bacanas. Boa tarde, pegando o fechamento pelo Raul. Fernandão, vai ficar salvo depois, acompanha a live, aí depois você vê a gravação, fica tranquilo, tá bom? E aí, Goal 4, 0,66%, a gente sabe muito bem o motivo da queda, parece que o Minério deu uma corrigida, lembrando que falaram, é só a mídia soltar que cai, falaram que o Superciclo se continuaria para 2023, então assim, a gente está numa indecisão, será que vai ser uma correção momentânea, ou será que ele volta a cair um pouquinho mais forte, tá bom? Goal 4 ali, pancadinha para trás, tá? Olha lá o Rafa aí, o Rafael piloneto, hein? Salve, Peter, aquele abraço, como estamos em Taí 4? Já dou uma olhada, tá bom? Já dou uma olhada, hein? Fala Gustavo Almozzi, não vou falar aqui, só via Superchat hoje, tá? Ou virando membro do canal aqui durante a live, pode pedir aí uma ação, tá bom? Então, enviado só para fortalecer o trabalho, valeu Filipão, valeu, valeu, aí tamo junto, mas se quiser pedir uma ação, fica à vontade aí também, tá? É, tamo junto. Então, Goal 4 aí, deixa eu terminar Goal 4, eu dou uma olhada em Taí 4, tá bom? E aí, Goal 4, 066%, eu diria que ela vai bater 14,41, tá bom? Eu diria que ela vai bater o 14,41, que é a próxima região do suporte, mas eu não posso negar que realmente tem uma região aqui, ó, de topinho, que eu deixei passar aqui nos fechamentos, que também é uma região intermediária, não sei se eu falei disso para vocês, tá bom? Bem interessante monitorar também esse 14,89, que foi usado como suporte no dia de hoje, inclusive, tá bom? Mas na semana de Goal 4, nós temos um gráfico semanal indeciso, pode ser aquele engate uma nova alta na semana que vem, de repente o minério volta a subir, 2,21% de correção, Goal 4 que não para de subir desde 2020, né, depois do crash da pandemia, e aí, galera, com certeza deve ter gente carregando essa posição aqui, e o mesmo ditado ali, mesmo o sermão que eu passei sobre o Bepan 4, eu acho que vale a pena você ficar de olho em Goal 4, também não deixar o seu lucro ser comido, tá? Tem amor ao dinheiro, nome do canal, né? Muita gente acha que o nome do canal é pecado, aí, galera mais religiosa, mas é você ter amor ao dinheiro, ter cuidado com ele, tá? Tem que saber o que você faz, aí, para não torrar ele, não deixar ele sumir, afinal, deixar de ganhar, também é perder dinheiro, de uma certa forma, tá bom? Então, atenção para isso, o ativo aqui batendo um suporte legal, e aguardar as cenas do próximo capítulo, tá bom? Valeu, Maurão, tamo junto, tamo junto, tá? E aí, Goal 4, 0, 6, 6, e aí, tá E4, né? Tá E4, você não quer tá E11, não, Rafa, porque tá E11 é o ativo mais volumoso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, se o gráfico é bem parecido, é igual, né? É igual, né? Só que tem mais volume, tá E11, tem mais volume, como você pediu tá E4, eu vou de tá E4, tá bom? Mas, é a mesma coisa, teve o gapzão de baixa, teve dividendo, e agora teve outro dividendo, o ativo tá para lá e para cá, no gráfico semanal, sinceramente, é continuidade para alta, tá bom? É, isso aí, valeu, Rafa, valeu por me lembrar das datas aí, é tanta coisa, né? É difícil lembrar de tudo, né? É, você que manda, Rafa, você quer tá E4 ou você quer tá E11? Comenta aí rapidinho, vamos ver, você que manda, se você tiver em tá E4, vai tá E4, você que tá mandando aqui, você que mandou o superjet, e a galera aí que tá aí, já pode dar o like aí, viu galera, não esquece de dar o like, tá bom? Lembrando que se você virar membro do canal, aqui durante a live, pode pedir também análise de uma ação, e teremos conteúdos exclusivos para membros, aí em breve, maiores altas e maiores baixas, será para membros, só apenas para membros, tá bom? Bom, vou de tá E4 então, tá bom, muito bem, então tá E4 no gráfico semanal, é continuidade de compra, um belíssimo martelo, não tem nem o que falar, belíssimo martelo com o ponto aqui, de continuação de movimento, ficou um doji meio estranho, meio duvidoso nessa semana, mas tivemos uma semana de 1,42% de alto, o ativo tá numa escadinha legal, olha lá, 2017 pra frente tá legal, tá E11 também vem de 2017, não né, vem mais longe, tá E4, que vem de 2017 pra frente, né, muito bem, tá, então tem um spinning topzaço ali em cima, que na minha opinião, apesar do martelo aqui do gráfico semanal de Itaí 4, eu ficaria de olho no rompimento do topo, desse spinning topzão, pra continuação de ponta compradora, que é lá no 14,97, e se você parar pra pensar nesse quesito, nós temos ali uma valorização de 10%, pra buscar ali o topo do ativo, no gráfico diário ficou bem costurado, né, devido aí dividendos, desconto de dividendos, etc, mas não tá feio não, tá, vou se separar pra analisar, nós temos uma região de suporte, que foi topo ali em março, que é o 12,18, e agora nós temos até uma outra região ali, de resistência, que é o 13,33, que já foi usado como resistência agora, independentemente dos dividendos, o mercado ele não esquece seus pontos, tá bom, então atenção, nós queremos enxergar o rompimento, desse 13,33 aqui para a TAE4, tá bom, rompendo essa região fica legal, e eu acho que tem força pra isso, é uma empresa forte, né, de energia, né, se eu não me engano, se você estiver falando besteira, me avise, mas se eu não me engano, o TAE é de energia, tá bom, é uma empresa forte, e tá decolando, tá decolando bonito, ou seja, dá pra considerar tudo isso daqui, um repique, pra continuação de alta, inclusive já teve alta, né, depois ali, é, já se rompeu esses topinhos aqui, essa semana foi meio conturbada, por causa dos dividendos, justamente, né, mas eu acho que volta a subir, na minha opinião aí, ainda mais que esse gráfico, semanal, não de um minuto, né, esse gráfico semanal aqui, eu acho que volta a subir legal, é, no gráfico semanal, por que que tá 13,60? Acho que ele não tá considerando, é, ele não tá considerando, o dia de hoje, né, é, bugou um pouquinho, hein, olha lá, o diário tá considerando, o diário tá, né, mas o gráfico semanal não tá, bugou um pouquinho, tá E4, será que o TAE11 tá considerando? Deixa eu dar uma olhada aqui, TAE11, não tá também, TAE11 tá tudo bugadinho aqui, olha lá, mas enfim, essa é a análise de qualquer jeito, tá, eu acho que vai continuar, numa tendência de alta, tá bom, transmissão de energia, exatamente, muito bem, TAE4 aí, tá, aqui era igual, né, vou botar igual aqui, e eu acho que vale a pena segurar aí, acho que pra longo prazo, fora os dividendos, né, pra quem tem TAESA na carteira, eu acho que tem que, sabe, né, quem tem TAESA na carteira, tá afim dos dividendos também, então assim, se você tá focado em TAESA pra dividendo, só surfa ali, a valorização do ativo, né, claro, tem que surfar também, a valorização da cotação, e você ganha dos dois jeitos, né, e aí você consegue usar o gráfico um pouquinho mais macro, pra, é, macro, exatamente, um pouquinho mais macro, semanal ali, pra quando tiver repiques mais agressivos no ativo, você consegue melhorar a sua posição, acho que é um tipo de investimento bem saudável, inclusive, tá bom? Vale 3 na tela, 2,98 bi de volume, 1,54 de queda, e olha lá onde é que ela foi, né, eita, nós, hein, bateu no 108,53, falei disso daqui ontem, galera, falamos desse 108,53, e essa região de suporte, tá traçada aí no gráfico faz um tempo, e aí, ele deixa engatado aqui, mais correção, então, é o que eu falei pra igual 4, vale aqui pra vale 3 também, tá, e com certeza vale 3 foi a grande vilã do nosso Ibovespa aí no dia de hoje, os bancos parece que deram uma impulsionada no Ibovespa pra subir, um pouquinho, mas vale 3 aí junto com igual 4, sofrendo um pouquinho por causa do minério, tá bom, e aí bateu no 108,53, é uma região de suporte muito forte, e o 122 ficou meio distante agora, se você acredita que o minério volta a se valorizar, e que vale 3 consequentemente volta a se valorizar também, você tem um percentual legal, até os 122 reais, que é justamente um ponto, um preço álvo ali, tá bom, atenção pra isso, tá, e aí, 1,54% de queda no dia de hoje, nós temos 1,05% de queda na semana, ou seja, durante a semana, vale 3 andou positivo, né, na segunda e na terça, depois veio pancada aqui, eu não lembro o motivo dessa pancadinha aqui, de um dia pro outro, mas enfim, vale 3 aí, engatada numa correção, hein, cuidado galera da Vale aí, da Goal, que não colocou lucro no bolso, então há bastante cuidado, porque uma hora o bicho papão vem aí, a correção agressiva vem, tá bom, lembrando que commodities aí são cíclicas, tá, eu não opero muito dessa maneira, mas não tem como negar a realidade, tudo é cíclico aqui na parte de commodities, uma hora o preço abaixa, e aí ela perde o valor de mercado, tá bom, eu falei disso em algum vídeo aqui de Bom Dia, ou foi algum vídeo de final de semana, que vale 3 ali, 50 dólares o minério fica no break even, ali fica no 0x0, então assim, ela tá bem alta aí com o minério nos 210, eu sei lá quanto é que tá agora, chegou a bater 240, se eu não me engano, então atenção aí pra Vale 3, pra não perder seu lucro, tá bom, Embraer 3,16% de alta, e olha lá onde é que ela parou, no 16,67, região de resistência, voltou a animar, 3,16% de alta, legal, no gráfico semanal tiramos uma altinha legal também, teve 4,19, e eu diria que Embraer não quer parar de subir mesmo, teve a sua correção, assustou uma galera aqui as últimas semanas, mas esse ímpeto de voltar pro 16,67 tá legal, até tentou romper, não conseguiu, o que era esperado mesmo, não conseguir romper o 16,67 no dia de hoje, tem uma LTB a ser rompida, pra quem não tá em Embraer, ou pra quem está almejando mais lucro, eu acho que vale a pena prestar atenção nessa LTB, que tá cheio de risco aqui, vou até tirar esses estudos, e eu mostro pra vocês direto aqui, prestar atenção nessa LTBzinha aqui, que vem desde lá de 2016, faz muito sentido aqui no ativo em todos os anos, só 2017 que não tocou lá, e aí tá chegando perto, LTB é o que? LTB é uma grande resistência vendedora, e aí vai ter uma pressãozinha de correção, talvez seja até o que a gente está enxergando agora, talvez não, talvez ele toque aqui nessa LTB, e depois venha corrigir um pouquinho mais chato, depois romper, então atenção que essa LTB rompida aí, deve dar um novo norte para o ativo, para buscar ali regiões mais acima, ali como 23,18, que seria uma grande resistência próxima do gráfico semanal, tá bom? Então Embraer, bela alta, quem não colocou no bolso, tem a chance de colocar perto das máximas dos últimos meses, de novo, mais de ano já, que não bate nessa região, e aí tem que tomar uma decisão, ou segura para longuíssimo prazo, ou coloca o lucro no bolso, tá bom? Gol 4 na tela, temos 1,70% ali de correção no dia de hoje, no gráfico semanal tivemos alta, é isso mesmo, né? Gráfico semanal, com uma alta de 0,43%, e ó galera, temos aqui, 109 pessoas, tenho certeza que tem gente que não deu like, aí dá like no vídeo, então se você quiser virar membro do canal, para ter acesso a conteúdos exclusivos, e você também pode pedir uma análise de ação aqui na live, vire membro do canal aí nesse momento, tá bom? e aí o curso aí, galera, só lembrando vocês aí que não pegaram o curso, o cupom de 25% de desconto, Somos25, vai só até o dia 31, tá bom? Então aproveita, aproveita aí que está acabando, deixei maio inteiro, tem gente que não está aproveitando, depois que acabar já era, não vai ter cupom maior que esse, tá bom? Então gol 4, no semanal teve uma leve alta, uma leve alta mesmo, ele até abriu e fechou, praticamente, não, fechou no mesmo ponto, deixou um dojizão ali no 25,50, ou seja, foi uma semana de vai e vem aí para a nossa querida gol 4, mas lembra que eu vim falando, galera, da LTB da gol 4, quem comprou aqui rompimento de LTB, ou comprou um pouquinho antes prevendo esse rompimento, já tem 12% de ganho aqui, chegou a bater 17, tá? Mas eu acho que o ativo vai continuar ali, é, uma alta maior, tá? Porque bateu numa região de topos aqui, agora dá uma corrigida, vai depois continuar subindo, tá numa LTA, já rompeu a LTB, gráfico semanal deixou um padrão de correção, mas tá em cima do 25 reais, que é uma região de resistência, agora virando suporte, acho que vale a pena prestar atenção, é, na continuação do movimento da gol 4, tá? Acho que gol 4 muito forte aí, a das aéreas, durante uma recuperação econômica e da normalidade, então eu acho que tá tranquilo, pra continuar carregando uma posição, tem gente que não gosta, mas eu acho que gol 4 tá meio que no caminho, pra decolar literalmente, tá bom? Olha lá, Bruno Bueno, Tamo junto, bom final de semana, pai Peter, aquela Heineken pelos meus trades de hoje, e sempre, tô sumido, exatamente, já ia falar isso, inclusive, mas leva os seus ensinamentos comigo, Tamo junto, tem que aparecer aí, tem que comentar lá nos vídeos, hein? Se assistir, dá aquele like, comenta, que eu gosto muito quando vocês comentam aí, principalmente os mais fiéis, os mais assíduos do canal, tipo o Brunão Bueno aí também, Rodrigão, que já mandou superchat, sensacional aí, valeu pelo superchat aí, hein? Olha lá, contribuindo legal, se bobear, se continuar nessa taxa de superchat aí, eu vou comprar um microfone novo hoje, hein? Olha lá, microfone aí que eu tô mirando, é um pouquinho mais caro, quem quiser mandar o Pix aí, pra ajudar a comprar um microfone novo, tá na tela, e aí, daqui a pouco tem microfone novo aqui no canal, hein? Márcio, lembra a galera que o curso é forever, é, galera, o curso é pra sempre, tá? É porque hoje em dia, tem muita gente, é, que vende curso temporário, eu não entendo isso, né? Acessa os temporários, não, galera, comprou o curso, é seu, inclusive o pacote curso, eu tô atualizando lá no, no, na Hotmart, eu atualizo com algumas aulas que eu acho interessante trazer pra galera, já tem mais de 80 vídeos lá, e o suporte lá na Hotmart é pra sempre também, tá bom? Então, aproveita, tá? Que depois que acabar o cupom já era. Forever, obviamente, enquanto a Hotmart estiver viva, né? Que eu não imagino que ela vai morrer, mas aí a gente acha outra plataforma, né? Mas é tranquilo, a Hotmart é confiável, tá bom? Então, bora pro curso, quem faz não se decepciona, tá bom? Dá uma moral aí nos ativos, que você tá falando sobre ativos, que a galera não perguntou. Como assim? Tô falando dos ativos, eu acho que você caiu aqui na live de paraquedas, né? Esses ativos aqui são ativos do fechamento diário, fechamento semanal e abertura semanal, galera que tá aqui no canal mais tempo, dá uma aula aí pro instrutor baiano aí, que ele tá com preguiça de entender, tá? Aqui é o fechamento semanal, tá bom? E aí a gente analisa os mesmos ativos todo dia, fechamento diário todo dia, sexta-feira fechamento semanal, domingão abertura semanal. E aí, pra ficar democrático via superchat, você pode mandar aí um pedido, no mínimo 10 reais, e aí você pode pedir uma análise, tá bom? Então assim, não é bem assim, né? Semana que vem farei minha inscrição, anota aí, tamo junto, Marcião, tamo junto. Bora falar de azul aí, que o Fabião já tá, já tá desesperado, tá na, tá na, 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 na beira do gol, Tá na beira do gol, ali não vai, né? J. Augusto, boa noite, aí tamo junto. Então azul 4 na tela, 1,91% de alta, e o ativo ali tem fundos ascendentes no gráfico semanal, durante a semana, aqui dessa semana, inclusive, fechou ali 3,30% de alta, e é isso que eu tô vendo, no dia de hoje ela deu uma decolada, literalmente, hein? 1,91% de alta, nossa azul 4 aí, que deu uma entregada no final, não ficou legal, mas a gente vai falar sobre isso aqui agora, tá? Então ó, 41,14 foi rompido, e apesar desse desrompimento, não tá tão ruim não, olha lá, azul 4 tá bonita, tá? Seria interessante se tivesse ficado acima do 41,14, mas olha lá, o ativo voltou pra uma região, que ele já usou do suporte no dia de hoje, que foi o topo ali do dia anterior, tá bom? Se bobeada, ele tem até mais contexto lá pra trás, ó, mas, enfim, é, teria que fazer um zoom um pouquinho maior, tá? É isso aí, Fernandão, é isso aí, linguagem simples, tá bom? inclusive eu gravei o curso, você já deve ter visto, na época que eu nem tinha essa animação aqui nos vídeos, né? Então é um pouquinho mais quieto as aulas, né? Mas acho que o que importa é o conteúdo, né? O que importa é a teoria ali e a prática dos vídeos, né? Mas é bem legal, valeu pelo feedback aí, pelo curso, tá bom? Sensacional, vou até tirar um print aqui depois, não posso esquecer aí, pra, eu vou até tirar o print agora, na verdade, deixa eu deixar o print aqui, pra depois colar aí, que é bem legal esses feedbacks, tá bom? Então, azul 4 aí, semana de forte alta, parou numa resistência muito forte também, que é o 41,14, tá bom? Então assim, atenção, porque, na minha opinião, vai continuar subindo, apesar da azul 4 aí ter tido um prejuízo absurdo, eu não tenho tanto fundamento na empresa, não estou a fundo nela, não estou posicionado nela, mas eu acho que é uma grande das aéreas aí, eu acho que com a retomada econômica, ela continua dando uma decolada, hein? Eu acho que ela continua. Então atenção em azul 4, 42,60 é logo ali, 43,71 também, lembrando que em fevereiro, ela bateu 45,53, tá bom? Então, eu acho que com o 4 e azul 4, são ótimas aéreas aí, pra se terem carteira, claro, se entrar agora, vai pagar uma pedagem um pouquinho mais cara, é lógico que vai, né? Já fez um movimento de alta, mas eu acho que ainda tem tempo de pegar a valorização aí nesse ativo, tá bom? Então, azul 4, mais ou menos isso que eu queria falar, e bela semana pra ela, hein? Fechou a sexta-feira, melhor que igual 4, hein? Bem melhor. A L3 na tela, 0%, hein? Fechou no mesmo ponto do dia anterior? É isso aí. A L3 aí no gráfico semanal foi queda, uma quedinha ali de 2,58%, e ela tá azeda, né, galera? A L3 aí, na minha opinião, esse ativo aqui, ele tá complicado, ele vai buscar esse 806, hein? Cuidado, tem uma L3 que tá querendo romper agora no 15 minutos, talvez até tenha rompido aqui já, e fez um pullback, agora pra continuar o movimento e rompeu o 8,47, mas esse ativo aqui, ele tá azedo, né? Ele fez um rompimento de LTB, voltou a cair, tipo Cogna, né? Quem tá aqui no canal mais tempo, vai lembrar que eu comentei bastante sobre isso, sobre Cogna. Cogna ficava rompendo o LTB e ficava continuando a cair, fazia outro LTB, rompia e continuava a cair, sempre contou pros descendentes. Então, assim, é um setor que dizem ser o futuro, né? Energia renovável, né? Energia limpa, energia eólica, paz eólica, né? Que ela faz, mas assim, será que o case realmente tá bom? Ela fechou o contrato com a Siemens desde o fechamento do contrato, ela engatou queda, né? Onde é que foi esse fechamento aqui? Acho que foi ali em fevereiro, né? No 11,51, ela abriu com gap de alto, e aí desde então ela caiu feio aqui, 28% de queda. Então esse ativo aqui, na minha opinião, não fede nem cheira, tá bom? É um ativo que é mais uma promessa, eu diria, ativos promessa, eu não sou muito fã de investimento, e aí, por exemplo, a gente pode comparar setores, obviamente, diferentes, mas comparar uma L3 com IRB, IRB tá dando lucro, tá dando turnaround, tem um case de virada de sucesso, tá bom? A L3 eu não tô muito por dentro do case, mas não é o setor também que me apetece investir no momento, tá bom? Não acho interessante no momento. Então a L3, 0% aí na sexta-feira, no gráfico semanal foi queda, e ainda assim, esse gráfico semanal tá deixando a gente sonhar, porque deixou o padrão de reversão na P na última semana de abril, e não rompeu, mas de olho, por isso que eu tô falando, de olho no 8,06, porque esse ativo aqui se rompeu 8,06, 7,76 é logo ali, aqui é um pouquinho acima da minha cabeça, tá tudo certo, e aí de repente o 7,08 é lá embaixo, aí vai ficando feio o ativo, toma cuidado, e não trabalha em posição demasiadamente, aí tem que tomar cuidado, com os trabalhos de posição também, SEMIN3 na tela e azedou, SEMIN3 azedou, 1,18% e bateu, bateu naquele 9,20 que eu vinha comentando, região de suporte, rompeu 9,70, foi o primeiro passo aí do desastre, abriu quarta-feira caindo mais ainda, e buscou 9,20, devolveu grande parte do lucro, SEMIN3 aí, um grande exemplo, de aprender a colocar lucro no bolso, tá, pra quem pegou ali no preço da reserva, 8,50, chegou a bater 31% de lucro, depois de março inteiro congelado lá embaixo, e agora voltou ali pra 8%, ainda é um lucro legal, fique bem claro isso, tá bom, queria deixar claro pra todo mundo aqui, porque se você pegou o preço de reserva, e começou em fevereiro, você tá pegando aqui, 8% de lucro, basicamente em o que, 1, 2, 3 meses, não dá nem 3 meses completo, né, é isso, 1, 2, 3, é mais ou menos 3 meses, e galera, 8% de lucro em 3 meses, eu sei que muita gente é gananciosa e apressada, mas 8% é bastante coisa, peraí, live tá onde? Deixa eu perguntar aqui no chart, estão me ouvindo gente? Será que eu perdi vocês? Deixa eu ver aqui, voltou? Voltou, Ah tá, beleza, apareceu uma mensagem aqui, de que caiu, né, mas, então voltou, né, voltou no OBS aqui, mas beleza, deixa eu ver se voltou aqui, ah, beleza, nossa, já travou tudo aqui, peraí, ah, beleza, voltou, tá bom, qual que foi a última coisa que vocês ouviram aí, da CEMIN3? Será que, que voltou, será que eu perdi muito conteúdo aqui? mas, enfim, eu tava falando sobre o lucro, tá, de 8% em 3 meses, tá bom, e é bastante coisa, tá bom, então assim, se você acredita que CEMIN3 vai continuar subindo, que ela tá deixando um padrão de reversão aqui no gráfico diário, pra alta, maravilha, então você continua, é posicionado e vai pegando o lucro com o passar do tempo, tá bom, mas se você não está satisfeito com CEMIN3 e acha que ela vai cair mais, o que não é o provável aqui, sinceramente falando, aí você pula fora com o lucro, tá bom, cortou uns 5, 10 segundos só, tá sem áudio? Não, tá com áudio, né, vocês tão me ouvindo, a galera respondeu, né, tá com áudio, né, então, o gráfico semanal foi pancada, o gráfico semanal esticou demais pra um lado, lembra qual que é a regrinha, né, tudo que estica pra um lado, estica pro outro, tá bom, então se você for pensar nisso, demora, ele vai corrigir aqui essa queda toda e volta a subir, tem que lembrar uma coisa, né, essa queda toda não foi entrada de vendidos, tá, então, tomar cuidado, porque eu acho que foi mais fuga de comprados, teve aquele block trade lá do, do nome, esqueci o nome daquele, de um fundo lá, que tinha um monte de ação da CEMIN3, tá bom, então vale a pena ficar de olho no ativo, é claro, imagem está desfocada, eita, isso aqui tá escrito conexão excelente, hein, mas enfim, vamos dar continuidade aí galera, foca, já falei de gafisa, tá, vai ficar salva live depois, foca no que eu tô falando, depois vai ficar salva live, acho que melhora a imagem, tá, tudo que estica pra um lado, corrigi pro outro, vou fazer uma camiseta, vou fazer as camisetas do canal, vou achar uma, uma loja, que faz roupa, fazer uma parceria, e, e mandar as camisetas, tem que mexer na configuração, não, mas tá, tá tudo certo aqui, é o mesmo jeito que eu faço live desde sempre, não mudei nada aqui, acho que foi a internet que, que piscou, tá bom, mas enfim, vamos seguir aqui o rumo para a Banrisul, né, Banrisul que eu me posicionei na minha carteira privada, tá bom, eu falei, fiz um vídeo sobre isso ontem, tá, e aí eu entrei nela no preço legal, e ela tá ali dando um padrão de reversão, tá, muita gente vai achar que eu comprei topo, mas no gráfico semanal não temos padrão de reversão, ele teve uma alta de 3,87% no gráfico semanal, tá bom, no gráfico diário ela está indicando uma reversão, mas pode ser uma reversão bem pequena, ali para uma região, por exemplo, do último topo, que é o 12,89, seria totalmente normal, e seria até um fundo ascendente para continuar o movimento de alta até uma LTB, lembrando que ela está batendo numa LTA como resistência, e pode continuar o movimento ali para buscar o, deixa eu ver aqui qual que é essa região, acho que é 14 e pouquinho, 13,85, que é uma próxima resistência forte do ativo, lembrando que o ativo aí, está numa LTB forte, essa LTB forte que vem ali desde 2019, se rompida, provavelmente volta a dar uma decolada, tá bom, então BRSR6, Banrisul, fiz um vídeo ontem explicando minha tese de investimento, por que eu entrei nesse ativo, eu acho que é um banco bem descontado, há rumores aí de uma possível privatização no futuro desse banco, se eu não me engano ele é estadual, então assim, está legal para o investimento, entrei pesadinho aqui nele, apesar da LTA rompida, muita gente vai falar, você comprou uma LTA rompida? Não, eu comprei um ativo, tem vários contextos, eu ensino isso lá no curso, análise de contexto, e o contexto atual, é uma lateralização com fundos ascendentes, apesar da LTA rompida, e uma LTB aqui a ser buscada, tá bom, é por isso que eu entrei nesse ativo, o balanço convence também, dei uma olhada no balanço dele ontem, eu acho que é banco, é complicado se apostar contra banco, e o índice de Basileia dele, mostrei isso lá no vídeo da Banrisul de ontem, está bem interessante, então entrei tranquilo, já estou positivo, fiquei até um pouquinho mais no dia de hoje, mas ele deu uma corrigidinha, pode corrigir mais, não tem problema, a gente deixa o ativo andar, tem que deixar o preço andar, não tem segredo, tá bom, então Banrisul 0,3% negativo, aí no dia de hoje, mas no semanal ficou bem positivo, BIF3 está azedo, tem alguém em BIF3 aí, que o negócio está feio, para quem está em BIF3, o negócio está feio, ele tinha superado 10,34, há uns tempos atrás, e agora já acumula 7% de queda, no gráfico diário de hoje, ele deixou positivo 0,63%, ele deixou 3 dias de alta, aí beleza, depois de uma terça-feira sangrenta, e no gráfico semanal, nós temos um martelinho, em cima de uma LTB, ou melhor, embaixo, 1,83% de queda, LTBzinha engatada no giranha, para uma alta, atenção, tá bom, e aí nós temos um padrão de quendo, aqui no gráfico diário, que deu uma azedada, para falar a verdade, nos 15 minutos, ele fez menção de romper a LTB, até usou 9,85% como região de resistência, voltou para o 9,72%, e já busco o 9,62% lá embaixo, então atenção aí galera, da BIF3, o ativo não está nos seus melhores momentos, tá bom, não está, mas olha lá, o Gui tem um PM aqui, de 9,86%, não está ruim, o PM é muito bom, se você pensar que o ativo, já andou ali um pouquinho mais para cima, dava para colocar o lucro no bolso, não sei se você entrou agora, ou depois, mas se você pensar aqui no lucro, se você entrou antes da alta, chegou a ter 16% de lucro, mas não quer dizer que não volta para lá, eu acho que assim, no gráfico semanal está deixando um martelinho, é uma região, vou esticar para vocês verem aqui, é uma região forte de suporte, que faz sentido lá em outros anos, então é uma região muito forte de suporte, o ativo não está em seus melhores momentos, e se você confia na empresa, eu acho que é a hora de comprar, é quando ela está nos piores momentos mesmo, tá bom, então de repente o ativo volta a decolar, ele está respeitando legal essa região de fundos, que é uma região de suporte, e a expectativa é rompimento da LTB, por enquanto ele rompeu uma LTA, mas igual eu falei de Banrisul, igual eu falei de Gafisa, já nos últimos dias, semanas, nem sempre o rompimento de LTA, significa que o ativo irá despencar, tá bom, o ativo ele é movido, o mercado ele é movido a pegadinhas, tá bom, então atenção aí, que pode ser uma pegadinha, e justamente depois ele volta a dar uma decolada, e se você está com PM, Gui, de R$9,86, você está com PM bem legal, na minha opinião, tá bom, e aí subindo ali para uns, vou pegar aqui de uma maneira grosseira, para falar, os R$10,84, você está com R$9,5%, acho que está sensacional, tá bom, Harry Potter, é o VVAR, PM de R$16,80, se eu não me engano, é um PM parecido com o PM da Via Varejo, da Carteira Pública, eu acho que é um PM ok, dá para trabalhar a posição nele, dá para melhorar, eu estou até pensando em pegar mais uma posição de varejo, lá na Carteira Pública, essa semana aí que vem, mas está um PM legal, para quando a Via voltar a decolar, e tem preços alvos bem altos, acho que está um PM bacana, tá bom, Marfrig decolou, e devolveu, olha lá o dia da Marfrig, hein galera, Marfrig que comprou a BR Foods, alguém acompanhou essas notícias aí, se eu não me engano, ela comprou ali a BR Foods pesado, olha o Johnny com PM de Magalu de 15, legal, o PM poderia ter colocado lucro no bolso, né Johnny, ainda está lucrando, lembre-se disso, Ana, pedido só via Superchat, tá bom, se você quiser mandar um Superchat, é R$10,00 no mínimo, ou virar membro do canal aí, que pode pedir uma, uma ação para analisar, a próxima é a Local Web, tá, então olha lá, Marfrig comprou ali a BR Foods, salvo engano, não sei, não sei que explodiu a BR Foods, azedou ela, o que aconteceu? E aí voltou a devolver, ela estava subindo legal aqui, olha lá, Marfrig subiu os seus 8, 9%, e agora fechou caindo 5,20%, 20%, no gráfico semanal, o ativo, no gráfico semanal, a sexta-feira mandou no ativo, 2,8%, no gráfico diário, dá para enxergar aqui, o gráfico diário da sexta-feira, o candle diário, engolfou toda semana, basicamente, de Marfrig, tá bom, então o ativo, e é por isso que eu falo aqui, gráfico é gráfico, né galera, teve notícia, o Dereck voltou, falou que é 0,3%, tá bom, a gente vai analisar 0,3% aí, para o Dereck, que ele mandou o Superchat agora há pouco, tá, então fica na live aí, dá o like aí, porque eu vou analisar 0,3%, depois aqui da Marfrig, para deixar a galera na expectativa da Local Web, tá bom, e aí nossa querida Marfrig, por isso que eu falo que gráfico é gráfico, teve notícia, e o ativo fez o quê? Bateu na LTA como resistência, por quê? Porque o gráfico, ele precifica tudo galera, e não só na LTA, bateu ali, numa região de topos também, mas o gráfico, ele vai te precificar tudo, é isso que eu ensino no curso, tá bom galera, então assim, gráfico é seu melhor amigo, então vai ter gente que vai falar que, empresa em recuperação judicial, não analisa gráfico, empresa X ou Y, não analisa gráfico, mas galera, gráfico, é a ferramenta de mais de século aí, e não é alguém de 1, 2 anos de mercado, que não acredita em gráfico, que vai tirar o mérito do gráfico, e a funcionalidade do gráfico, tá bom, então, óbvio, tem gente que não quer entender, tem gente que não quer aprender, mas o gráfico desconta tudo, Marfrig bateu na LTA como resistência, e fechou ali no suporte do 1795, com suas devidas violinadas, é claro, mas ficou aqui bem volátil, em volume de 658 milhões, para Marfrig, volumão, hein, cuidado com Marfrig, viu galera, cuidado com Marfrig, não rompeu topo, já tinha topo descendente, agora está querendo romper esse 1795, muita volatilidade, eu ficaria longe desse ativo, caso não esteja posicionado, mas se estiver posicionado, às vezes vale a pena, trabalhar uma posição, quando cair mais um pouquinho, tá bom, PM de 13 envia varejo, e 1269 em soma 13, então vamos dar uma olhada em ML3, da próxima vez, Dereck, você digita direito aí, que eu não sou obrigado, olha galera, estou brincando, Dereck é meu amigo aí, pessoal, tá bom, então assim, me dou a liberdade, eu sei que, outro dia a gente está na live da Via, da Via Varejo, e a galera ficou meio militante, aí no chat, enfim, né, e qual que é seu PM em ML3, já que você está falando de PM, Dereck, qual que é seu PM em ML3, aí no gráfico semanal, nós temos uma ML3, que até desenhou uma nova LTBzinha aqui, será? Acho que não fica muito legal essa LTB não, viu, deixa eu dar uma olhada aqui no, com a linha do Profit, é, não fica muito legal, seria um falso rompimento ali no último, última, na segunda semana de dezembro, tá bom, LTBzinha aqui, deixa eu traçar ela direito, que ela vai ficar um pouquinho melhor, LTBzinha aqui, dá para considerar, mas esse falso rompimento aqui, fica feio no gráfico semanal, não sei se vale muito a pena, tá bom, então, é, nós temos uma ML3, numa LTB, fundos, nossa, esse fundo ficou feio aqui para essa ML, né, foi lá no meio de 2020, é, e agora ela respeitou na última semana, o 357, nas últimas semanas, na verdade, é, ali na região do 357, três vezes, né, era lá, última semana de abril, chegou muito perto, na primeira de maio, chegou no 358, e agora na última semana aqui, passada, 346, mas respeitou, deixou um padrão de reversão, engatou reversão, nessa semana, uma alta aqui em ML3, de 5,25%, LTBzinha, ali engatada para virar para o alto, nós temos no gráfico diário, isso aqui, muito mais claro, essa LTB até que faz sentido no gráfico diário, bem legal, tá, então assim, eu acho que é ponta compradora, a partir do rompimento da LTB para a ML3, tá bom, deu uma entregada, e um padrão de reversão aqui, na quinta e na sexta, voltando ali para o 3,80, uma região de suporte, que apareceu aqui no gráfico diário, mas que faz muito sentido, agora que apareceu, eu voltei a lembrar dele aqui, deixou ali uma estrelinha cadente, padrãozinho de reversão, engatou, opa, engatou o padrãozinho de reversão aqui, é torcer para esse 3,80 segurar, e o ativo voltar a decolar, é 5,44 logo ali, MEAL aí, que é aquela, essa empresa é de fast food, né, etc, mas ela deixou fundo ascendente, tá, então assim, briga de LTA e de LTB, tá bom, então eu acho que LTB vai ganhar, ainda mais com a volta da normalidade, aí o ativo valia bastante ali, ó, o ativo está no Apindaíba, por enquanto, e o ativo, uma empresa boa na Apindaíba, você aproveita para comprar, tá bom, então MEAL 3 aí, acho que está legal, para a ponta compradora, no gráfico semanal, começa uma reversão para alta, justamente para romper uma LTB, então a reversão no gráfico diário, tem menos força aqui, do que no gráfico semanal, tá bom, fala ali, olha, para membro, é só para quem virar membro aqui, na live de hoje, tá bom, mas se quiser mandar um superchat de 10 aí, aí fortalece o canal, a gente analisa Sire 3, tá bom, Chanice, sou sim, tá bom, Chanice Creonta, que isso, com certeza um fake, mas sou casado sim, tá, e agora a gente vai falar de Local Web, né, MEAL 3, a gente foi lá para MEAL 3, lá no começo, né, deixa eu voltar para a Local Web lá, Local Web, MEAL 3 veio para cá também, eita, que doideira, Marfrig 3 na tela, muito bem, Local Web agora, PM de 353, 500ml de uísque, já vi nu, não viu nu não, não viu nu não, hein, olha lá, mas às vezes se pagar direitinho, quem sabe, Harry Potter já ficou animado, é mentira isso daí, viu, é mentira isso daí, viu, a galera já, começa a aloprar, vocês são foda, viu, explica esse rolê, muito bem, Local Web na tela, hein galera, tá preparado para a Local Web? Essa aqui tá louca mesmo, hein, nos deixou sonhar aí no dia de hoje, né, fechou ali no dia de ontem, lá no 23 e 32, deu uma decolada de quase 3%, querendo romper o 23,88, e voltou lá para o 20 e, 23,31, né, que ele rompeu agora, rompei numa LTAzinha, essa LTA aqui já tá meio desconfigurada, no gráfico diário, que tá rolando briga aqui nessa LTA ainda, olha lá quanta briga aqui, tá bom, então 2% de queda na nossa querida louca, e ela não sai dessa zoninha, no gráfico semanal a boa notícia é o padrão de reversão, né, teve uma semana positiva, incrivelmente, 0,57% de alta, tá bom, e o ativo aí eu acho que volta a subir, tá, eu acho que ele ainda está brigando em tempos gráficos maiores, numa região forte de suporte, junto com a LTA, e tem a LTA ali para ser rompida, tá bom, então Local Web, ela faz parte da minha carteira privada, faz parte da minha carteira pública, inclusive ainda estou positivo na carteira pública lá no R$22,90, né, estava mais positivo no dia de hoje, bateu 5%, mas voltou ali para 0,27%, essa danada aí, tá lascando com a gente, né, mas eu acho que é longo prazo, tá, galera, eu acho que assim, deixa o ativo andar, nós tivemos aí uma rasga, né, rasgou bonito aí para baixo, essa Local Web aqui no dia de hoje, mas ela estava subindo legal, ela é bem volátil mesmo, não é novidade, ela sobe e desce, sobe e desce, e ela não rompeu fundos relevantes, tá, o fundo do dia de ontem foi R$22,85, hoje bateu R$22,91, não rompeu fundos relevantes, eu acho que Local Web está engatada para o alto, por enquanto ela está testando a paciência da galera, tá bom? Quero chorar não, teve um passado obscuro, sua empresa favorita em potencial de crescimento hoje em dia seria Cash3 ou Local Web, visando até desdobramento futuro, mas esse só me deu duas opções, aí eu vou de, eu vou de Local Web pelo status atual da Local Web, né, mas Cash3 também está estourando para cima, né, é, mas eu iria com alguma outra empresa, né, o potencial de crescimento, eu iria com, é, via varejo, né, ainda mais se você pensar no trabalho de posição, né, quem trabalhou posição em via varejo já está alavancado, de repente você vai ganhar mais dinheiro por causa disso, né, mas enfim, aí é a questão de opinião, né, é a questão de opinião, então Local Web, galera, está congelando vocês aí, eu sei, está chato, prepara o capital para caso ela dê uma derretida um pouquinho mais chata, tá bom, não esqueçam, vale a pena você trabalhar um pouquinho aí o capital para deixar preparado, porque afinal, nós estamos ali numa, numa briga de estopos descendentes, tá bom, então por enquanto, é uma pernada de queda, e é torcer para não perder esse 22 e 21 aqui como suporte, tá bom, porque se perder a gente volta lá para o 20 e 86, e aí pode ser que o ativo queira renovar fundo descendente, e aí sim, a gente vai ter aí a crise hídrica do Paraná resolvida só pelo choro da galera, tá bom, então cuidado aí com o Local Web, tá bom, cuidado com o Local Web. Mas enfim, Ambev na tela, aqui não para de subir, olha lá Ambev, quem acompanha o canal um pouquinho mais de tempo aí, Ambev, estava naquela briga entre LTA e LTB, e a LTA ganhou, superou ali, segurou, isso já sobe mais de 18%, se a gente pegar a mínima ali, já sobe mais de 20%, e subiu aí no dia de hoje também, andou negativa, 0,40% de alta, olha lá, o que que é isso? O que que é isso aqui em Ambev? Vou até colocar no 1 minuto aqui, olha lá, que subida absurda no final do dia, nos 15 minutos derreteu e voltou tudo, e no gráfico semanal tivemos uma semana de alta em Ambev, com seus 2,50% de alta, para a galera que gosta de uma cerveja aí, tá de parabéns, né? Ambev, bela alta aí. O 16,72 fica como uma possível correção do ativo, como suporte, 476 milhões, no dia de hoje a Ambev, se bobear até ajudou o Ibovespa a não cair, tá bom? Mais uma semaninha de alta legal, e uma sexta-feira de alta legal também, não teve dias negativos, o único dia negativo aqui foi de correção, foi ontem, e foi mínimo, 0,11%. Ambev aí, bem interessante, mas ela está numa jornada de alta, que necessita uma correção em breve, então cuidado aí galera, da Ambev, até rimou, correção em breve, com Ambev aí, que bosta de piada, mas enfim, foi uma piada, tá bom? Petrobras aí, 0,08% de alta, incrivelmente, apesar da derretida, porque abriu com um gapzinho, olha lá como é que ela abriu com um gapzinho, e aí caiu, caiu 2,12 bi, LTBzinho aqui, LTB de um dia só, não vale muito a pena, tá galera? Fica a dica aí, já fica meio que uma aula gratuita aí, LTB de um só dia galera, é mais para day trade, ou swing trade bem curto, tá bom? Cuidado com isso, mas deixou uma LTB aí, fechou gap, deixa eu ver se fechou gap, a mínima no 25,94, a máxima de ontem foi 25,95, é, até que fechou né? Eu sempre prefiro considerar fechamento de gap, quando bate no fechamento do dia anterior, que no caso é 25,93, nesse caso, fechou por um centavo, tá bom? Petrobras, eu lancei vídeo de Petrobras hoje no canal, tá galera? Pode assistir lá, que eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Não precisa, é, ficar aqui, olhando aqui Petrobras de novo, se a gente já fez o vídeo hoje, dá uma olhada lá, vídeo de Petrobras, eu passei uma análise um pouquinho mais premium, mas a semana de Petrobras, 1,26% de queda, e no grande dia de hoje, deu uma segurada na queda pelo menos, tá? Fala o Tubarão da Bolsa, quem não assistiu o Tubarão da Bolsa, tá com o Tubacast, iniciativa sensacional, só corre lá no Tubarão da Bolsa, canal dele, lá tem o Tubacast comigo na terça-feira, e foi o segundo, segundo de muitos, ainda que virão, Tamo junto aí, Luan Onofre, é o cara, esse cara é o cara. Santos Brasil na tela, 2,59% de queda, bateu no 8,66, fez um topinho duplo, se você parar para pensar essa semana, e agora está caindo, entregando, provavelmente volta lá para o 8 reais, tá bom? 8 reais ali, região de suporte, no gráfico semanal, ficou uma semana, obviamente, positiva, 3,63% de alto, 2,59% no dia de hoje, para você ver a força da semana aí, de Santos Brasil, mas cuidado hein galera, engatou queda forte aí, e fica difícil você apostar contra uma correção, até os 8 reais, afinal, rompeu uma região de fundo aqui, que tinha marcado nos últimos 3 dias, mais ou menos, e aí pode até fazer um repique, para continuar caindo aqui, 8 reais é logo ali hein, quem não colocou lucro no bolso, no 8,66, teve chance de colocar duas vezes, agora fez topo duplo, topo duplo geralmente, vem correção e veio, e está vindo ainda, então de hoje, segunda-feira, cuidado para não deixar seu lucro, ser comido pelo mercado, 26,15 milhões, 2,59% de queda, tá bom, olha o Dereck mandando aí, outro superchat, isso sim é, é prestigiar o canal aí galera, 10 continho aí ó, se todo mundo mandasse 10 conto, já dava quase para comprar um microfone novo aí, para o canal, que tem muita gente que reclama do áudio, mas eu vou comprar aqueles microfones, bem arrojados também, quero ver, enfim, valeu Dereck aí pelo superchat aí, sensacional, brigadão aí, Santos Brasil então foi queda, e expectativa de mais queda, tá galera, cuidado, tudo que isso tira para o lado, corrija, e o 8 reais é logo ali, toma cuidado hein galera, Santos Brasil aí, está dando muita chance, para vocês saírem, com lucro, então cuidado, para não deixar seu lucro ser devorado, tinha S3, imagina o que é queda né, aí ó, tinha S3, não tem segredo, apesar de Telecom ser, um setor que eu confio bastante, para o longo prazo, no curto prazo, eles estão dando uma, pirocada para baixo, não tem outra palavra para usar aqui, o negócio está feio, tinha S3 e VibT3, dependem da Wimov aí, 5G, rede neutra, para voltarem a se valorizar, tá bom, e aí, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, vou dar uma olhada assim, tá Luciana, você virou membro né, virou membro nessa live aqui, vou dar uma olhada para você, de Gemat3 aqui, daqui a pouco, peraí, deixa eu só acabar, tinha S3, tá bom, e aí, então tinha S3, 0,58% de queda, está deixando a galera, meio presa mesmo, provavelmente, esse ativo aqui, ele baterá, lá no 11,42, região de suporte, tá bom, e tem uma LTB zona, ali para ser rompida, então assim, quem está em tinha S3, tem que lembrar, não foi não, tá Luciana, eu vou olhar aqui para você, fica tranquilo, como eu falei, quem vira membro da live aqui, agora, tem direito a pedir uma ação, a Luciana virou hoje, membro do canal, durante a live que apareceu, então ela pode pedir uma ação, e aí, quem quiser mandar um superchat de 10, pode pedir uma ação, para ser analisado também, tá bom, então sem novidades, tinha S3, e provavelmente bate 11,42, tem a LTB para ser rompida, até daí, como está complicado mesmo, isso não é um momento fácil, mas eu acho que são empresas muito sólidas, o Brasil depende delas, a Telecom faz parte da vida do ser humano, hoje em dia, bobear mais importante que comidas, e parar para pensar, e aí, é, tinha que estar chato para caramba, só que está chato por enquanto, a hora que ela dá spike de alta, ela vai ficar legal, então assim, aproveita o valor baixo dela, lembre-se, do famoso velho investing, o ativo você compra na baixa, não na alta, então por enquanto ela está caindo, te dando chance de trabalhar a posição, a hora que ela dá spike de alta, vai ter bastante gente falando, ah, deveria ter comprado, então aproveita, obviamente ela parece querer bater, no 11,42, mas, nunca se sabe, tá bom, eu sei que eu estou posicionado, na carteira pública, sem medo de ser feliz, vou dar uma olhada em Gemat3 aqui, que a Luciana pediu, no gráfico semanal de grupo Mateus, o que teve um IPO meio mal sucedido, para falar a verdade, teve um IPO aí, que deu uma caidinha forte, não recuperou o preço aí, de abertura, eu não lembro qual que é o preço de reserva, aqui de Gemat3, grupo Mateus, mas o ativo ali, de sua abertura no primeiro dia, até agora, já caiu 16,21%, no gráfico semanal, está respeitando o 7,51, tá bom, que é uma região, de suporte forte, tá bom, e de repente, ele volta a decolar lá, para o 8,45, tá bom, o Diogo nisso, no gráfico semanal, está tentando reagir, com força compradora, apesar dos topos descendentes, aqui do gráfico diário, dá para imaginar, que eles querem romper, uma região de LTB, aqui ó, está até colocando a perninha, já, para decolar, foi 2,09% de alta, no dia de hoje, para Gemat3, no gráfico de 60, ficou legal, para a ponta compradora, e aí claro, é o que eu sempre falo, se você entrou no IPO, e está negativa, tem que trabalhar a posição, e 8,45 é logo ali, como eu falei, nós temos aqui, algumas regiões intermediárias, aqui de resistência, que é o 8,19, o 7,98, que acaba sendo o próprio 8 reais, fica de olho nisso aí, para a Gemat3, tá bom, 8,45 é logo ali, mas cuidado com esse ativo, se eu não me engano, o grupo Matheus é varejo, também né, vale a pena tomar cuidado, eu vi aqui, Ale, top, valeu Fernandão, valeu pelo 5 aí, Ale pediu, o que você pediu, Ale, comenta aí de novo, tá, e quando você mandar o superchat, você pode escrever um texto, tá, Ale, aí aparece na telinha aí, que você mandou, todo mundo consegue ler, tá bom, bem legal, é uma maneira de interagir com o público também, mas manda aí o que você quer que eu analiso, tá, no Bovespa não, em qualquer bolsa, né, Dereck, então Gemat3 aí, dando chances para atrelácio de posição, não significa, que ele não vai romper o 7,51, mas eu acho que você pode se embasar aqui, numa LTA, que vem lá de março, tá bom, para uma comprinha, a partir do momento que você acredita na empresa, está acompanhando o case de perto, tá bom, atenção, e para Gemat3, o ativo está apontando para um rompimento de LTB do gráfico diário, mas atenção, cuidado, está bastante compra no dia de hoje, na contramão do mercado, 27,45 milhões, eu acho que até vale a pena uma fezinha, eu não entro nesse ativo, tá bom, mas se você estiver já posicionado, é negativo, tem que tomar uma atitude, ou você, ou você pula fora, ou você trabalha a posição, ficar parado, eu acho que não vale a pena, tá bom, nunca, mas enfim, Gemat3 é isso, tá, e aí, nosso querido, ali, mandou Siria3, e agora o Fernandão mandou Beto, Beto, Beto3, pode acertar um sofrimento, não entendi essa piada, explica essa piada aí, que é curioso agora, BetoCo, BetoCo, não entendi, buguei aqui, porque eu estou falando tanto que eu estou bugado, mas enfim, a gente vai dar uma olhada aí, nessa Beto3 também, lembrando, Fernandão, que eu olhei Lame 4, no começo da live já, tá, mas eu olho aqui Beto3 para você, e aí, se você não viu ainda, vai ficar salvo a live depois, vale a pena você olhar a análise de Lame 4 também, tá, são complementares aí, afinal, vai rolar a fusão entre elas, mas então, primeiro aqui, Siria3, nossa querida Cirela, ela está boa essa Cirela, ela está interessante, apesar aí do rompimento hoje, de 5,39% de queda, no gráfico de 15, nós vemos aí um spike de queda no dia de hoje, mas hoje foi sexta fire, de qualquer jeito, só no final que deu uma melhorada ali, nosso Ibovespa, nós temos então, 376 milhões de volume, com 5,39% de queda, no gráfico de 15, mas no diário já dá para perceber, que nós tínhamos aqui uma, os topos descendentes, até para traçar uma LTBzinha aqui, deixa eu ver uma LTB, um pouquinho mais coerente, talvez assim mesmo, tá bom, traçar com o próprio Profit aqui, para ficar salvo, uma LTBzinha aqui, que teve quase toques aqui, tá bom, a gente pode até tentar traçar, a partir desses toques aqui, tá bom, olha lá, a LTBzinha fica até um pouquinho melhor assim, a LTBzinha é mais conservadora, quanto menos angulada, ela for para baixo, melhor, ela fica melhor, para ser usada, como um ponto de referência, tá bom, e aí, nossa LTBzinha aí, engatada para baixo, ô Derek, você está com os likes desatualizados, Beto Betoco, agora entendi, ah, muito boa Fernandão, tem 152 likes, pelo que eu estou vendo aqui, mas a galera pode descer o like aí, tá, então, olhando aqui essa LTBzinha, e esse fundo do 22 e 40 rompido, eu diria que a gente já vê esse fundo, ser atacado ali em dias anteriores, ali 9 do 3, e também no dia 10 do 3, imagino, dia 10 do 3, já que teve a mínima 21,83, que foi justamente a mínima de hoje, 21,84, um centavo de diferença, dá para perceber que CD3 aí, ela já estava nas piores aqui, com topos descendentes, e aí fica a grande questão, que vale a pena prestar atenção, para segunda-feira, que agora já acabou, tá, será que esse rompimento, ele é real? Porque nós já olhamos aqui, rompimentos de CD3 anteriormente, no gráfico, diário, no semanal, a gente pode colocar aqui, para ter um pouquinho de contexto mais macro, tá bom, e aí vale a pena ficar de olho, se você estiver comprado aí, Ale, para ver se o ativo, vai realmente entrar em uma tendência de queda, de repente é um falso rompimento, para romper aqui uma LTB, tá bom, então assim, não ficou bonito, Cirela é construtora, galera, alguém sabe, eu não estou, não estou por dentro de Cirela, Cirela não vendi com lucro, agora esperar subir novamente, faz parte, Guilherme, devagar vai aprendendo aí, e também não é uma matemática exata, descobrir onde é que o ativo vai parar de dar lucro, não é simples, então assim, é um aprendizado eterno, o mercado financeiro é um aprendizado eterno, tá bom, então é uma construtora, as construtoras todas caíram, a FISA caiu também, e aí, esse ativo aqui de repente pode ser só um susto, pode ser só um susto e volta a subir, lembrando, essa região dos 22 e 40, é uma região muito forte, no gráfico semanal, lembra que eu falei na live agora cedo, um pouquinho mais cedo, sei que vai ter muita gente que não estava aqui, no gráfico semanal, as violinadas, as distorções do preço, são maiores, e assusta, tá bom, então assim, teve isso lá em 2019 também, teve agora em 2020, e de repente não passa de um susto, tá, então assim, ah, vou vender porque rompeu 22 e 40, espera, é, ela confirmar, tá bom, ou deixa o stopzinho, bem afiado aí, um pouquinho mais para baixo, ali, se você olhar para trás aqui, nós temos uma região aqui atrás, como o 21 e 11, como uma região um pouquinho mais definida, de suporte semanal, foi uma semana lá de 16 e 9 de 2019, tá bom, que bateu a mínima de 21 e 28, aí você pode deixar o stop um pouquinho mais para baixo, não é recomendação de nada, claro, ou você deixa rolar e trabalha a posição, afinal, construtora no Brasil é festa, né, festa do dinheiro, então assim, atenção para a Cirela, LTBzinha engatada, tá bom, mas eu acho que a LTB está aí para ser buscada, e eu acho que foi um grande susto aí das construtoras no dia de hoje, e que volta a decolar nos próximos dias aí, decolar não sei, mas volta a dar uma corrigida, tudo que estica para um lado, corrija para o outro, tá bom, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre Cirela aqui com vocês, e nos 15 minutos realmente ficou bem esticado, dá para imaginar um repique aqui forte desse ativo, Beto 3 aí, que o nosso queridão aí, Fernando pediu, já sei da fusão, etc, da construtora, muito bem, obrigado aí para quem respondeu, tá, galera que responde aí, se vocês não tem noção, como eu amo vocês, tá, tem muita gente que não responde, mas a galera que interage e responde, vocês moram no meu coração, tá bom, então, Beto 3 também no fundo do poço, só que não é só ela, né, tem que lembrar, que o varejo está meio em crise, né, no Brasil, o varejo todo está caindo, Beto 3 e Lame 4 caindo um pouquinho mais forte, tá bom, é, e aí o 5809 como região de suporte foi rompido, foi rompido nessa semana, tivemos uma semana de Beto 3 aí de 5,58% de queda, no dia de hoje foi 1,41%, dando continuidade para a queda, e aí, o que eu acho que o investidor de Beto 3 tem que lembrar, tem que pensar, tem que lembrar que é varejo, né, o varejo inteiro está em crise, e Beto 3, que agora vai ser Americanas SA, não é a top 1, nem a top 2, né, vai estar mais lá para a top 3 do Brasil, nessa parte de varejo, tá bom, então assim, cuidado, porque é para longo prazo, essa é a verdade, tem que pensar em longo prazo aqui para esse ativo, afinal, o ativo despencou, rompeu 6,953, fez resistência, e está continuando a cair, por enquanto, a tendência de queda nesse ativo, vale a pena trabalhar uma posição? Na minha opinião, longo prazo, se você já está nesse ativo, gosta dele, e não quer se desfazer da sua posição, vale a pena esperar mais queda, e trabalhar aí, a longo prazo, uma posição interessante, para a mais recuperação da Americanas, que está correndo atrás do prejuízo, não tem como negar, ela está tentando se renovar ali, como varejista, para correr atrás de Magalu, Via, Mercado Livre, Amazon, etc, que a competição está acirrada, tá bom, não é a minha opção de aposta, eu aposto na via, estou trabalhando posição na via, mas quem está em Beto 3, acho que é interessante aí, não desistir, não faz sentido ser desistido ativo, sendo que ele está mostrando trabalho, e Beto 3, eu acho que é o ativo correto, para se investir, afinal, Lame 4 virará, na verdade, Beto 3 vai virar Amer 3, e aí, Lame 4 perde um pouquinho de força na fusão, e etc, mas por enquanto é queda livre, vale a pena trabalhar a posição agora, se você acha que esse rompimento do 58 é falso, vale, se você acha que vai chegar no 42, 84, ou até num suporte intermediário aqui atrás, na região dos 51, uns 50 reais, mas se está mais para 51, aí vai dar a pena esperar um pouquinho, e comprar os 51, tá bom, então atenção aí, para Beto 3, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, e aí, Fernandão, se você está com capital solto, não sei se você está trabalhando posição em Beto, Betolco, igual você falou, vale a pena pensar em outra varejista, se você já está aqui, aí sim eu trabalharia a posição, acho que a longo prazo aqui, não tem muito erro, é uma correção de longuíssimo prazo, que já era esperada em Beto 3, afinal, muito distante de uma LTA aqui de anos atrás, e o gráfico nunca esquece, é o que eu sempre falo, LTA está lá para ser buscado, e depois só continua decolando, tá bom, mas é claro que isso aqui é muitas semanas, muitos meses, e aí foca no longo prazo, é isso que eu falo, tá bom, então mais ou menos é isso para Beto 3, VIFT 3 na tela, nós temos ali 0,11% no dia de hoje, na semana, VIFT 3 saiu vencedor, aí 1,95%, tinha até uma notícia de VIFT 3, que eu não cheguei a ver, é, Beto 3 é top 3 mesmo, é, que talvez tenha motivado essa alta, mas, olhando o gráfico semanal aqui da Beto 3, ela já armou uma reversão, ela não engatou a reversão ainda, não rompeu o topo, então começa a ter uma semana de alta, rompeu ali o 43,32 para cima, o 44,58 é uma região de resistência interessante, é se prestar atenção, no gráfico diário nós vemos uma resposta, para alta, né, mas, não deixou muito convencimento, nessa VIFT 3, 65 milhões de volume, precisa romper esse último topinho aqui, como eu falei, tá, o 44,58 é logo ali, também está na Pindaíba esse ativo, né, lembre-se, a Telecom igual tinha C3, a Pindaíba está bem parecida, tamo junto aí, Fernandão, grande abraço para você também, tá, é, então assim, é hora de, de trabalhar a posição em VIFT 3, talvez seja, é hora de se posicionar, aí, é você que decide, tá bom, mas assim, VIFT 3, TIN S3, a própria UIBR 3, são ativos que para longo prazo, prometem bastante, Telecom, como eu falei, é uma, é, necessidade, né, do, do, do ser humano hoje em dia, né, se eu não me engano, tinha até um país, que estava considerando, é, deixar, deixar, analfabetos funcionais, é, quem não sabe mexer na internet, algo assim, eu vi uma notícia dessas em algum país, não lembro onde é que foi agora, mas assim, Telecom é muito importante, então assim, eu acho que VIFT 3 está num ciclo de correção, igual tinha S3, em breve volta a decolar, não tem muito segredo, a semana ficou positiva, deixando uma semana engatando, um começo de alta, não acho que ela vai disparar para alta agora, né, não acho que vai acontecer isso agora em vivo, mas, é, eu acho que quem não tem nenhuma Telecom em carteira, vale a pena pensar em colocar uma, e VIFT 3, ou tinha S3, acho que são as duas mais interessantes aí, as grandes do Brasil, né, eu acho que tu opera vendido na BPAN 4, só fala para vender, fez máxima histórica hoje, ativos está muito alinhados, tem uma hora e outra, mas agora a reversão tem esse, a precisão, calma Tiago, calma, tem sempre um teórico da conspiração, tem sempre um doidinho, né, primeiro ponto aí da sua, da sua frase, ô Tiagão, é que você está viajando na maionese, que eu não estou falando para vender BPAN 4, estou falando para quem estiver comprado, não deixar o lucro voltar, e colocar o lucro no bolso, tá bom, bem diferente de vender um ativo, que seria entrar a descoberto, tá bom, então, é, não tem nada a ver, tá, você está viajando na maionese, para falar a verdade, né, entrou na live, para falar besteira, mas enfim, hoje o mercado estava meio complicado, Bitcoin caindo, com certeza, até mostrei aqui no começo da live, deixa eu ver se está aberto aqui ainda, deixa eu atualizar aqui, que esse trade in view, ele sempre quer me cobrar alguma coisa, né, ninguém quer me dar dinheiro, só quer me cobrar, olha lá, desde o começo da live aqui, já deu umas quedinhas, vamos colocar aqui no gráfico, um pouquinho menor, 5 minutos, tá, olha, até deu uma valorizada de novo, já voltou a cair forte, por isso que eu falo, né, falei lá na live lá do Tubacast, o ativo está fazendo topos e fundos descendentes, está feio para caramba esse ativo, tá bom, está feio para caramba Bitcoin aqui no gráfico, é queda pura, e eu falei, ó, muita volatilidade, como é que você vai ter um ativo com tanta volatilidade, como moeda de troca, impossível, irrefutável, né, mas enfim, WEG 3, 0,47% de queda, no gráfico semanal deixou ali, é, 1,22% de queda, e bateu hoje de novo lá no 31,25, hein, cuidado aí galera, 31,25, região aqui, de suporte de WEG 3, está azedo essa WEG aqui, quem pegou WEG achando que ia decolar, decolou, ao contrário, né, des-subiu, né, ficou feio aí para caramba, tá, mas enfim, é, aí ó, o Dereck falou de nudos, a galera está mandando uns negócios besta lá no, no Telegram, né, mas tudo bem, é, WEG 3 ali, 0,47% de queda no dia de hoje, deixou aqui um, aquele famoso deixando a gente sonhar aí, numa alta, tá bom, e bateu 31,86 no dia de hoje, mas foi a abertura inclusive, né, então caiu forte, a mínima foi 31,14, né, e eu acho que esse ativo aqui não está parando essa queda ainda não, deixou um padrão de reversão no gráfico semanal, isso com certeza, mas WEG 3 aí, bom, tudo que estiga para um lado, corrige para o outro, está na hora de corrigir, essa é a verdade, está na hora de buscar uma LTB, mas cuidado aí, porque WEG já surpreendeu muita gente, desdobrou, surpreendeu negativamente de novo, então assim, essa WEG aqui é uma caixinha de surpresas, é, e aí, está em tendência de queda, e claro, mesmo que ela corrija aqui para a LTB, ainda teremos topos descendentes, a LTB é resistência vendedora, e de repente ela volta a fazer um fundo mais descendente ainda, então cuidado, tá bom, enfim, WEG 3 aí, para vocês, tá bom, gráfico diário, sem muitas direções, ainda meio que dando uma acumulada, atenção, se romper esse topinho aqui do 32,54, e também o 33 reais aqui, que é o 32,98, aí começa a ficar um pouquinho melhor, tá bom, Carrefour na tela, 2,51%, ó, finalmente uma reação, né, afinal tudo que estica para um lado, corrige para o outro, e agora esticou para um lado, tá batendo meio que numa LTB distorcida aqui de Carrefour, já desrompeu essa LTB aqui atrás, o 21,50 é logo ali, pode ser que toque agora novamente, uma bela alta aí para Carrefour, 2,51% no dia de hoje, no gráfico semanal ficou quanto? Ficou 3,06%, bateu no 20,15, lembra do 20,15? Bateu na terça-feira, que a gente não teve fechamento diário aqui, e agora volta acima do 20,83, dando uma chance aí para a galera de Carrefour, que não saiu do ativo, colocar lucro no bolso de novo, mas assim, aí vai de cada um, tá bom, Carrefour aí, te deu uma baita chance, tinha bastante gente comprado nos 19 reais, deu 24% aqui de alta, e agora se jogou, tá bom, não dá sacada, se jogou aqui do preço, tá bom, mas enfim, rompeu o 21,50 para baixo, e bateu no 20,15 ali como região de suporte, volta para o 20,83, mas eu diria que ainda é tendência de queda, tá, cuidado aí com Carrefourzinho, Carrefour é malandro, viu galera, bateu ali no 21,50, pode ser que volte a cair ali para uma LTA, tá bom, 2,51% no dia de hoje de alta, 75 milhões de volume, e aí aprende a colocar lucro no bolso, tá bom galera, eu não estou falando isso porque eu estou vendido no ativo, tá, igual o Tiagão achou que era isso, tá, é porque tem que colocar lucro no bolso, ficar só parado, sem fazer nada, não adianta, e aí show 3, né, grande show 3 aí, que deu o que falar, né galera, no dia de hoje aí caiu 9,77%, e olha, eu fiz o vídeo, eu expliquei o porquê eu saí, e eu saí e coloquei lucro no bolso, tá aqui, exemplo vivo, porquê que eu falo de BPAN4 e de outros ativos, exemplo vivo aqui, ó, CM3 também é outro exemplo vivo, porque tudo que estica corrige, tá bom, então o ativo teve uma semana de pancada, vamos ver aqui quanto que caiu na semana, olha lá o semanal com engolfo de queda, 19,19% aí, show 3, numa pancada, bateu no 608 de novo aí essa semana, região de resistência bateu no 609, bateu na semana passada também, e engatou a queda pesada, e agora rompeu 507, talvez ache uma região de suporte aqui lá no 463, tá bom, show 3 sangrou, e é por isso que eu falo de colocar o lucro no bolso, né, porque daí você aprende a trabalhar uma posição, né, olha lá, nossa, que linha azul horrível para enxergar, mas enfim, 463 pode ser um bom ponto de reentrada, se rasgar esse 463, o 4,11 é logo ali, região que a gente acabou de ver sair em abril, pode voltar, tá bom, e aí quem vendeu aqui no 607, 608, igual eu fiz na carteira pública, se de repente pega no 463 de novo, e o ativo volta a decolar, você pega mais 30% de alta, legal, né, então é um famoso giro de capital, é o famoso colocar lucro no bolso, e não necessariamente, você precisa colocar de volta na sua carteira show 3, você pode pegar o dinheiro e ir para outros ativos, tá, surfei alta inteira, deixou 3 gastos ao pai de santo, que imagino que seja eu, 64% de lucro, já já entrou de novo, é, realmente, o ativo está aí dando mais uma chance de entrada, cuidado para não entrar cedo demais, mas olha, depois dessa esticada do dia de hoje para baixo, tudo que estica para um lado corrige, 5 dias de queda anunciada no gráfico diário ali com reversão, lindamente anunciada, gap de alta ontem deixou a gente sonhar, mas esticou para baixo de novo, talvez seja a hora de entrar mesmo, tá bom, show 13 é bem esticada para baixo, a zona de briga aqui atrás no 463, no gráfico diário esse 463 fica mais embasado, tá bom, então assim, 463 é uma região de suporte forte, como eu falei, pode ser um bom ponto de entrada, não é recomendação de nada, tá bom, então assim, atenção e cuidado com o show 13, mas imaginando vacinação e retomada de eventos e tudo de normalidade, a gente imagina que volta a decolar, a Lê já analisei esse D3 aqui, já pediram, tá bom, então essa aqui foi a última ação do nosso fechamento semanal, já estamos a mais de duas horas de live aí, tem mais algum pedido? Lembrando, pedidos via superchat ou pix aí, QR Code na tela, quiser mandar para fazer um prestígio ao canal e etc, pode mandar, tá bom, algum pedido via superchat, lembrando que quem virar membro do canal aqui durante a live, nos últimos minutos agora, tem direito a um pedido também, e é isso galera, tem mais alguma pergunta aí aleatória, alguém quer falar de alguma coisa, falar de signo, de novela, de filme, de política, de qualquer coisa aí, a live vai ficar salva depois, hoje demorou esse fechamento semanal, estou até sem voz aqui já, 2 horas e 13 aí, pelo amor de Deus aí, mas foi show de bolas, lembrando que fechamento semanal, estou tentando fazer em live toda semana, tá bom, valeu aleatória pelos 10 reais, tem algum pedido aí aleatória, mais algum pedido? esperar seu chat aí chegar, tá, lembrando que temos todas, é, Tiagão, é a famosa, a questão de opinião, tá bom, é a questão de opinião, mas aí o que acontece, de repente você fica segurando muito lucro, e aí acontece igual o SEMIN3, que vem umas pancadas para baixo, você fica chocado sem fazer nada, é, aí você perde lucro, tá bom, por isso que eu falo, coloca o lucro no bolso enquanto está em alta, até porque se você está comprado nos 11 reais, você está com quase 100% de lucro, 100% de lucro não é algo normal, tá bom, não é, é todo dia, então aproveita e coloca o lucro no bolso, tem amor ao dinheiro aí, coloca o lucro no bolso, vai para outra oportunidade, pode ver o último sim, não entendi ali, não entendi o último, o que você quer que eu veja, você tem algum pedido? GPCP3, faz o que eu faço, ciclos de VEDAVEG, não sei o que ele está falando, mas o gráfico é para baixo, o gráfico é pancada de venda, não tem muito segredo não, a lesão pediu GPCP3, GPCPART, se alguém tiver mais algum pedido, você adianta aí, que a live está acabando, então já manda o super chat, ou vira membro do canal, para não perder a chance, é, mas graficamente ela está em queda, topos defuntos descendentes de vega, deixa eu terminar de olhar GPCP3, que eu mostro para você de novo, no gráfico semanal, é tendência de alta, para GPCPART, GPCPART, rompeu o 16,713, foi embora, belas altas, inclusive altas, bem agressivas nesse ativo, deixando um padrão de reversão, tá bom, olha aí, cuidado aí, foi uma semana de alta, de 2,55%, 0,13% de alta, no dia de hoje, tá bom, mais 2% na semaninha, 2,50, eu acabei de olhar, esqueci já, 2,55, deixando um padrão de reversão, no gráfico semanal, perdendo força de compra, aqui também no gráfico diário, apesar de renovar topo, aqui, ele tem 3 dias de forte queda, deixou um padrãozinho, de reversão para alta, no gráfico diário, mas eu diria, que o padrão de reversão, para baixo, aqui no gráfico semanal, é mais importante, então qual que é a dica, eu já dei essa dica, aqui para outro ativo, aqui no fechamento semanal, tá, fica de olho no topo, e no fundo, aqui desse candle semanal, e escolhe uma posição, aí se você quiser, tomar alguma decisão, rompeu o fundo de um, ou rompeu o topo, daqui desse candle, vai mostrar uma, uma direção do ativo, tá bom, e aí, nós temos uma região de suporte, lá embaixo, tá, na região dos 27 e 86, bem distante, que pode significar, uma correção, um pouquinho mais agressivo, aqui em GPC P3, tá bom, e aí, é, está bem esticado, se você pegar a mínima de abril, 20,88, nós temos uma alta, até agora, de 83%, tem ali, cuidado, é muito lucro, mesma lógica de BPAN 4, tá bom, está deixando o padrão de reversão, no gráfico semanal, tirando aqui o, o zoom, é, rompimento de topo histórico, tá, e aí, então, toma cuidado, que uma hora vem a correção, tá, fora isso, está indo embora, está indo embora bonito, fundos ascendentes, topos ascendentes, mas eu acho que corrige, a minha opinião, corrige aqui, um pouquinho, pelo menos, talvez não chegue no 27,86, talvez no gráfico diário, nós enxerguemos aqui, uma região de suporte, como 33,53, ou até ali embaixo, olha que legal, essa regiãozinha aqui, dos 30 reais, região de briga forte, sempre é, região redonda, sempre é, então cuidado, atenção aí, vale a pena colocar o lucro no bolso, dependendo do seu PM aí, tomar suas decisões, e aí pular fora do ativo, tá bom? Valeu, Tiagão, tamo junto, não coloquei stop gain não, tá, Niu Lima, tô deixando rolar, eu acho que eu tô confiante, nessa privatização, então, GPCP3, a lesão, se tiver no lucro, é pra colocar lucro no bolso, na minha opinião, não é recomendação, e esperar uma correçãozinha, no gráfico diário, já veio a correção, talvez volte a romper topos, por isso que eu falei justamente, de olho nas mínimas e máximas, do gráfico semanal, para tomar decisões mais afiadas, tá bom? Sem novidades, e aí só pra ver aqui, o que o Fernandão, tá falando aqui de WEG, olha lá, WEG no semanal, fica muito óbvio, tá, é tendência de queda, eu posso até tirar aqui, ó, os estudos, no gráfico semanal, é tendência de queda, é correção forte, tá numa região fortíssima, aqui de suporte, lá de 2020, tem uma outra região, de suporte lá embaixo, que foi topo de 2020, pré-pandemia, que era ali a região, dos R$25, que no caso, desdobrou, desdobrou por R$2, seria R$50, boa Kelvin, virou membro do canal, tamo junto, tem algum pedido? E aí no caso aqui, no gráfico mensal da WEG, olha lá, gráfico mensal da WEG, não tem ciclo, tá, não sei o que esse cara tá falando, viu, Fernandão, mas o gráfico mensal da WEG, não tem ciclo, foi uma esticada constante, nos últimos anos, e agora ela tá corrigindo, e aí, eis a questão, até onde vem essa correção, que já fazem quatro meses, que ela vem ocorrendo, tá bom, e nós temos aqui, uma região do gráfico mensal, que já é suporte, que ela tá batendo agora, que é coerente com o gráfico semanal, e os próprios R$25, lá de trás, que eu acabei de mencionar, no gráfico semanal também, passou isso, pode chorar aí, começar a espernear, porque vai rasgar, mas eu não acredito, que WEG corrige muito mais, do que isso, tá bom, eu ficaria surpreso, se batesse nos R$25, e eu não acho que passa, naqueles R$25, tá bom, sim, sim Johnny, também acho, eu concordo, tá bom, mas é Fernando, a gente tem um gráfico aqui de anos, olha lá WEG, anos atrás, desde 94, deixa eu ver se dá pra colocar gráfico de ano aqui, um ano, nunca usei isso aqui, olha lá os anos da WEG passando aí, não tem ciclo não, tá bom, é só alta, é só gráfico mensal, não sei onde é que ele tá vendo, esse gráfico de WEG aí, o que ele quis dizer, mas gráfico mensal de WEG, é só alta, sem parar, tá bom, o ciclo tá no primeiro ciclo ainda, então, de alta, é o que o gráfico tá falando, não sou eu que tô inventando isso daqui, tá bom, então assim, eu não sei o que ele quis dizer, tá bom, e é claro, claro, preste atenção, fica uma aula gratuita, tá bom, o gráfico do Profit, ele é movido a escala, olha lá, tá vendo essa linha meio transparente, até aquela linha meio transparente, é a mesma variação, do que essas linhas aqui em cima, então assim, essa esticada aqui de anos pra frente, é muito maior, tá bom, então assim, essa esticada aqui embaixo é uma, essa esticada aqui em cima é outra, e a cotação foi subindo loucamente, mas claro que o foco é no percentual, tá bom, eu acho que a UBR3 sai da RJ, isso eu acho, com certeza, tamo junto, Fernandão, não tem erro não, e é como o Johnny falou ali, é um bom momento de entrar em WEG, na minha opinião é, tá, uma empresa boa, você está comprando, no caso de WEG, uma contratendência, né, você está comprando uma queda, mas está numa queda, embasada num suporte legal, e uma empresa boa, né, a galera bate no peito aí pra falar de WEG, então assim, eu não sou especialista em fundamentos de WEG, meu foco é mais análise gráfica, mas é o que o Johnny falou, né, já engatou o padrão de reversão, e a empresa boa você compra na queda, então se você quiser iniciar uma posição de WEG no momento, já executou aqui um padrão de reversão oco, que é famoso, tá bom, e aí, ela está batendo em outra região de suporte, pode ser um bom momento de compra, assim, para a WEG 3, tá bom, e depois volta a decolar, e no gráfico semanal, o WEG está virado aí numa reversão pra alta, mas, é contratendência, pode ser arriscado, mas assim, quem entra em WEG, na minha opinião, deveria estar entrando pra longo prazo, e se você entrar pra longo prazo, não tem problema, aquele adivinhar fundo, a partir do momento que você entra pequenininho, mas vai trabalhando posição, virar acionista de fato, e pensa a longo prazo, aí você não tem problema de quedas, pode cair que você continue comprando, e a não ser que tenha um super desastre, na empresa igual a MMX teve agora, ela não vai falir, você não vai perder suas ações, e devagarinho você recupera investimento, ganha dividendos, etc e tal, tá bom, tamo junto Luiz, manjo, você manja também que eu estou ligado, hein, fala Suelen, não é inscrita, tá, é membro do canal, tem que virar membro no botão aí embaixo, tá bom, deixa pra próxima live aí, desse virar membro, você ganha o direito de pedir uma ação, tá bom, mas no superchat, tá, então assim ó, seis e quarenta e sete, duas horas e vinte e uma de live, tem mais algum pedido via superchat, mas alguém vai virar membro, alguém quer mandar um superchat pra prestigiar, alguém quer mandar um pix pra prestigiar, senão eu vou encerrando aqui, mais alguma pergunta aí, fala Rafa, manda aí a Braba, qual que é? Rafa Piloneto, sempre presente, hein, sempre presente, live show, vou comer uma pizza também hoje aqui com a mulher, provavelmente, tamo junto, então tamo junto galera, obrigado pela presença de todos aí, obrigado pelos likes, quem não deu like, vai deixando like antes de sair, tá bom, boa noite pra todo mundo, durante o final de semana aí temos mais vídeos, domingão tem abertura semanal provavelmente gravada, não sei se eu vou fazer live de novo, tá bom, mas tamo junto, tamo junto aí Tiagão, tamo junto aí, e aí boa noite pra todo mundo, lembrando, final de semana, sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, sábado de dia, o dia inteiro e domingo é dia de estudar, hein, se você não pegou o curso do Amorou Dinheiro, aproveita, o cupom tá na tela, até o final de maio, não deixe o cupom sair, tá, cupom alto, aí nunca terá um cupom maior que esse, tá bom, tamo junto galera, abração pra todo mundo, e até o próximo vídeo, tem maiores altas e maiores baixas ainda hoje, tá bom,